Música Falando fora do microfone, boa tarde. Para que as pessoas cegas e de baixa visão possam entender onde nós estamos, aqui também muito respeito ao nosso querido servidor, Charles de Souza, que está aqui, brilhante advogado, condecorado há pouco tempo com a medalha Tiradentes, hoje servidor da casa, e me dá honra de trabalhar comigo na comissão da pessoa com deficiência, que eu tenho a honra de presidir. Então, em respeito ao Charles e outras pessoas também, faço a minha breve audiodescrição. Sou um jovem senhor de 49 anos, que não tem mais cabelo, por isso não dá para mostrar a minha idade no cabelo, mas sim na barba, a barba já branca. Estou com um blazer azul escuro, camisa branca e gravata azul. Muito bem. Às 15 horas e 25 minutos deste dia, do dia 8 de agosto de 2024, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar o descumprimento dos contratos de plano de saúde com as pessoas com deficiência, instituída pela Resolução nº 437, de 2024, e contando com a ilustre presença dos amigos, senhores e senhoras deputados, e senhoras deputadas, aqui começando a nominar, minha querida presença da vice-presidente desta comissão, deputada Carla Machado, muito obrigado pela presença, deputado Júlio Rocha, que é o relator desta CPI, obrigado pela presença, deputado Munir Neto, deputado Marcelo Dino, deputado Tandi Vieira, deputado Carlinhos BNH, deputada Élica Taquimoto. Como podem ver, a importância deste momento, desta CPI, dado, inclusive, a presença de todos os deputados aqui, nesta casa, e também desta sala cheia, e com certeza de pessoas que querem uma solução para este tema tão complexo, tão difícil, e, por isso, merece, de fato, a presença, o comprometimento, o protagonismo que cada um destes personagens aqui tem demonstrado ao longo desse nosso trabalho. Então, desde já, mais uma vez, agradeço a presença de todos que estão aqui. e eu queria agradecer, tenho algumas presenças que é importante o nominar. Aqui, agradecer a presença do Bruno, Bruno Marceles, advogado da Abrange, Diego Carneiro, obrigado pela presença, o Esteves Pedro, da CNSEG, muito obrigado, Esteves, pela presença, o Ezequiel Amaro, do Movimento Autismo com Dignidade, obrigado, Ezequiel. Mariana Vilela, superintendente de Relações Institucionais da Confederação Nacional das Seguradoras, Mayara Gama, gerente também de Relações Institucionais da CNSEG, Jaqueline Quintela, assessora do deputado Daniel Librelon, a quem já reforço que enviou um ofício, já tinha me avisado que não conseguiria estar por um compromisso, por uma viagem que já estava comprometida, a trabalho, evidentemente, então, tanto ele quanto a deputada Tia Ju, enviaram os ofícios justificando a ausência nesta CPI. Isabela Eksten, gerente de comunicação da ANS, Daiane, Daiane é a nossa querida Dai, aqui do Nenhum Direito a Menos, do Instituto Nenhum Direito a Menos, obrigado pela tua presença, sempre ilustre, Dai, não só você, mas todas as mães e pais atípicos, aliás, eu queria uma salva de palmas para essas mães e pais que estão aqui, porque são elas que fazem diferença nesse processo todo, que, de fato, é o grande motivo para que hoje tudo isso aconteça. A Bárbara Maciel, da Associação Também de Nenhum Direito a Menos, obrigado, Bárbara. A Cláudia, nascimento da PM, PMRJ, a Ana Amélia Rodrigues, da Abrange. Gente, tem umas letras da turma aqui que eu não sei o que acontece. Eu estou me esforçando, eu juro. Mas a Dai Valência, eu já não consegui ler, que aquilo era um V. Jesus, vamos fazer a letra de forma para mim, por gentileza. Cristiane Gomes, Mãe Atípica, obrigado pela presença. Frederico Borges, da Abrange, meu xará, está aí, cadê o Fred? Está ali, Fred, obrigado pela presença, sempre parceiro também. Gustavo Sierra, da Abrange, obrigado pela presença. Gabrieli Gomes, da Associação Cuidados Raros. Muito obrigado. Olha aí, olha aí, juro. Leandro Barros, convidado? Acho que é. Elaine Santiago, Nenhum Direito a Menos, Instituto. O Júlio Martim, Cuidados Raros. A Daniele Pacheco, Mãe do Pedro. Obrigado, Dani, obrigado pela presença. E o Pedro, esse sim, a razão de estarmos aqui também, não é, Pedro? Obrigado pela tua presença. E estamos juntos. A Emanuele Rodrigues, Mãe Atípica, Manu, obrigado pela presença. Gabriela Souza, da filiada da Globo. Obrigado. A Cindy Bruna, Nenhum Direito a Menos. A Laís Lopes, pessoa... Laís Lopes. Nínive Ferreira, obrigado pela presença também. Nenive da Associação, Nenhum Direito a Menos. E Daniel Tosta. Daniel, nosso advogado da ANS. Aqui, nós temos, além destas pessoas que estão acompanhando aqui conosco, nós temos o termo de comparecimento daqueles que foram convidados e convocados para esta comissão parlamentar de inquérito. Então, aqui cito alguns convidados. O Geraldo Nogueira, que está aqui conosco. Muito obrigado, Geraldo. Ele é... vem hoje aqui pela diretoria da pessoa com deficiência da OAB. O Geraldo, além de ser um grande lutador da causa da pessoa com deficiência, é um professor para todos nós, nos ensina muito, é superintendente da superintendência da pessoa com deficiência, da subsecretaria de políticas inclusivas, e está aqui hoje representando a OAB. Muito obrigado pela presença. Roberta Maia Silveira, que é do Movimento Autismo com Dignidade. Muito obrigado. O Rodrigo Fragoso, da Fragoso Advogados. Muito obrigado pela presença. Gabriela Nunes, também advogada da Fena Saúde. O Paulo Roberto, que é o presidente da ANS, está aqui com a gente. Muito obrigado, Paulo, pela presença. Marcos Paulo Novaes, aqui também da Abrange. Gleu de Serqueira de Freitas, da Unidas, está aqui com a gente também, vice-presidente. Fabiane Simão, está aqui com a gente. Cadê a Fabi? Fabi, também, da ANEDIN. José Silva, da Unidas. Esse aqui, quase que eu não entendi o nome, gente. Juro por Deus. É isso. Se ficou faltando, depois a gente complementa. Presidente. Pois não, Nunes. Ali a Adriana. Adriana Ferreira. Muito obrigado pela presença aqui. Então a gente já coloca aqui depois, Adriana, o complemento. Adriana Santiago. Adriana Santiago Ferreira. Muito obrigado. Bom, na sequência, esta primeira etapa, nós vamos dividir por etapas essa nossa reunião, nós vamos precisar deliberar e votar aqui com os nobres deputados sobre o prazo que as empresas terão, daqui a diante, terão para apresentar os documentos que podem ser solicitados por esta comissão. E, nesse sentido, deputados, eu gostaria de sugerir o prazo de sete dias, sete dias úteis, a contar da expedição de cada ofício enviado, para que as empresas, em qualquer situação, possam enviar as respostas. Como votam vossas excelências? Estão de acordo? Sim. De acordo? Sim. De acordo. A partir de cada ofício enviado, para poder enviar suas respostas, a partir de agora. Além disso, também vou colocar aqui, deliberar e votar com os deputados, os convidados para a quarta reunião ordinária, que vai acontecer no dia 29 de agosto. Algumas já estavam no plano de trabalho, e aquilo que a gente entende que é necessário incluir, se delibera, é assim que a gente faz, se delibera e inclui para a próxima reunião. O Instituto Oceano Azul, o Ministério da Saúde, representado pelo Conselho Nacional de Saúde Suplementar, a CNJ, Conselho Nacional de Justiça, representado pelo Comitê de Pessoas com Deficiência no âmbito judicial, e finalizando a COMAI, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Senhoras e deputados e deputadas, estão de acordo? Estão todos de acordo? Estão todos de acordo para a inclusão desses nomes que citei na próxima reunião ordinária? Pois não. Também vamos deliberar e votar os convidados para a quinta reunião ordinária, que vai ser realizada no dia 5 de setembro. E já é uma antecipação, evidentemente, porque a gente pode ter... a gente vai ter só um intervalo de uma semana entre essas duas reuniões, então é bom já para poder se programar para isso. Representantes da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia e, por fim, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Segunda Região, que abrange a jurisdição do Estado do Rio de Janeiro. Como votam os senhores deputados, os que aprovam, permaneçam como estão. Então está aprovado. O deputado Júlio Rocha, relator, gostaria de fazer uma deliberação. por favor, com a palavra. Vou fazer a deliberação rapidinho para a gente... depois a gente faz a fala. É só analisando os documentos. A Fena Saúde, ela é responsável por 1,5 milhão de pessoas de planos de saúde no Estado do Rio de Janeiro. E a abrange, ela é responsável por 1,7 milhões de pessoas. Isso totaliza, entre as duas empresas, 52%. Então, se a gente for levar em consideração, está faltando 48%. Eu acredito que esse 48% esteja na Unimed, que não está sendo representada por nenhuma das duas. Então, a minha deliberação é a seguinte. Vou ler aqui e gostaria de pedir ao senhor presidente para colocar em votação. Convite dos representantes legais da empresa Unimed Ferg e Unimed Serrana. Senhor presidente, como forma de aprofundar os trabalhos desta CPI, dos planos de saúde, é de extrema importância colhermos os depoimentos dos representantes legais das empresas Unimed Ferg e Unimed Serrana. Assim, solicito a vossa excelência que adote as providências cabíveis e necessárias para convidar os representantes legais da empresa Unimed Ferg e Unimed Serrana. Caso os representantes legais das citadas empresas não compareçam, solicito a convocação deles, inclusive com força policial, se necessário. Desde já, renovo meus protestos de elevado estimas e consideração. Deputado, só para o requerimento já acatado, até porque não só a Unimed Ferg, mas outras instituições já constam no plano de trabalho. Então, já está. É que aqui a gente precisou deliberar para a quarta e quinta reunião ordinária. Mas pode ficar tranquilo, Júlio, que a gente vai incluir, na sequência da reunião, a Unimed com toda certeza. E, bom, excelente apontamento que a vossa excelência fez, porque a gente, inevitavelmente, vai precisar ouvir a Unimed. Então, já está, já consta no plano e será, com certeza, convocada para participar desse momento. Fique tranquilo e atendendo e acolhendo já o pedido, ratificando que está no plano de trabalho. Perfeito. Senhor presidente, pela ordem, pedi para incluir também a Unimed Campus. Campus. Muito bem. Eu não tenho certeza, só se a Unimed Campus está lá. Todas, não é? Todas. Todas as Unimed. Eu estava vendo, são 18, 19 Unimeds. A Unimed, de fato, é específica. Então, aí a gente vai precisar ter, de fato, a representação da Unimed. E, recebi agora a informação também, é importante, ela é representada pela Unimed Ferg, porque, de fato, é dividida em... Isso, são 33. ...regional, não é? Então, precisa... E a Ferg representa. Representa. Isso. Mas, com certeza, a Unimed Ferg será convocada para este nosso debate, para este nosso momento. Seguindo. Em relação às solicitações, também é importante informar os deputados e a todos os presentes aqui, que algumas questões e documentos que foram recebidos desde a segunda reunião ordinária, que aqui eu enumero. Dois requerimentos de acesso aos autos feitos pela CNSEG, processos nº 9.582, de 2024 e 10.637. Ambos foram arquivados, segundo o parecer, exarado pela adulta procuradoria desta casa. Importante ressaltar que algumas questões que envolvem a Comissão Parlamentar de Inquérito, elas são de âmbito sigiloso. Portanto, há de se cumprir algumas questões que são normas legais. Evidentemente que aqui a CPI também é um lugar da transparência, e é para isso que nós viemos buscar. Seria um contrassenso. Eu escutei pelos corredores algo assim, que nós, em algum momento, poderíamos não estar sendo transparentes. Falei, agora, ser exatamente o contrário do que queremos. Queremos que os dados sejam de maior transparência possível para todos os envolvidos. O que nós queremos é a absoluta verdade, a absoluta transparência dos dados. Então, mas algumas questões, de fato, impedem isso que nós chamamos de investigação. Portanto, aquilo que é, de fato, que não pode ser informado, a procuradoria faz o devido parecer. Queria saudar também, estou vendo aqui agora, o meu querido amigo Diego Faro, que está aqui hoje também lutador da causa, e está aqui hoje representando também mães e pais atípicos. Obrigado pela presença. Um ofício também recebido, número 3.768, de 2024, que foi encaminhado pelo Instituto Oceano Azul a esta comissão, através do qual houve também um pedido de informações, que também foi devidamente respondido. Respondemos, através do ofício, o advogado do Instituto Azul, que também solicitou a participação. Reforçamos, ratificamos que já estava e consta no plano de trabalho a inclusão do tempo devido para que haja a manifestação do Instituto Oceano Azul. É de total interesse desta comissão que haja a participação do Instituto. Está absolutamente convidado e vai ter este momento oportuno. Também foram recebidos dois ofícios encaminhados pelo gabinete do deputado Rodrigo Amorim, que também justificou sua ausência neste dia. a esta comissão, sendo o primeiro ofício, número 011, de agosto, sobre uma denúncia de uma mãe que quer contratar um plano de saúde, que foi oferecido pela rede Gama Saúde, mas que não consegue porque seu filho de 5 anos tem autismo e epilepsia. E essa foi a justificativa do Gama Saúde. E o segundo ofício, que se refere a um processo judicial em curso de uma grávida de alto risco, em que a operadora procedeu à sua exclusão em razão da demissão do então titular, seu marido. Então, como o deputado Rodrigo Amorim não está neste momento, nós vamos deixar para debater o tema, mas aqui já está acolhido os ofícios do deputado para posterior debate, inclusive para que nós possamos investigar essa questão levantada pelo deputado Rodrigo Amorim. Contrapassada esta primeira etapa, nós avançamos agora para este segundo momento, que será a oitiva dos nossos convidados. Então, como nós temos hoje, são 10 depoentes nos convidados, nós precisamos delimitar, para facilitar um pouco o trabalho, precisamos delimitar o tempo de fala, ainda mais baseado naquilo que nós tivemos na reunião anterior, que, de fato, o tempo se alongou muito, então precisamos tentar buscar uma certa objetividade. Então, para garantir que isso aconteça, vamos estabelecer um prazo de sete minutos para cada exposição. E, depois de cada exposição, nós faremos, os deputados farão as perguntas que sejam necessárias, tanto para os convidados quanto para os convocados. Então, eu queria iniciar agora, passamos aqui a palavra para o Movimento Autista com Dignidade, representado hoje pela senhorita Roberta Maia. Por favor. Pode ser daí mesmo. Também anunciar a presença da deputada Marta Rocha. Obrigado pela presença. Querido amigo também, o Tombson. Está aí? Cadê o Tombson? Um abraço também ao querido amigo, que chegou também. Já me falaram que precisava fazer no plenário. Eu ia fazer, normalmente, reunião de CPI é lá na outra, mas eu falei, vamos para o auditório, o que é... Vamos para a sala do plenário. Isso aí. Por favor, senhora Roberta. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou baixinha, tenho cabelo loiro, e estou usando uma blusa, dizendo que a lute como uma mãe atípica, e uma calça preta. E hoje estou aqui representando o movimento Autismo com Dignidade. Eu fui convidada pela CPI e hoje falo como mãe de uma criança autista e como uma das vozes que enfrentam a dura realidade dos abusos cometidos pelos planos de saúde a muitas pessoas deficientes. Estou aqui para expressar a nossa indignação e a nossa dor diante de uma situação que parece não ter fim, onde o bem-estar de nossos filhos está sendo negligenciado em nome dos lucros. Cada dia é uma batalha. Desde o diagnóstico, nossa vida se transformou em uma busca incessante por tratamentos e terapias que proporcionem uma melhor qualidade de vida para nossos filhos. No entanto, essa jornada tem sido marcada por inúmeros obstáculos impostos pelos planos de saúde. Por exemplo, o aumento abusivo nas mensalidades, que muitas vezes se tornam insustentáveis, as negativas de coberturas baseadas em critérios arbitrários e desumanos nos deixam impotentes. Muitas vezes, vocês podem não saber, mas pagamos o plano de saúde com recursos que recebemos do governo. Ou precisamos trabalhar em casa para pagar. Nos colocam em uma posição de desespero ao ponto de ver mães tirando a própria vida e a vida de seus filhos por exaustão, porque a saúde mental está totalmente abalada. E agora, o cancelamento de tratamentos essenciais está jogando nossas famílias em um abismo de incertezas e medos. Esses tratamentos não são luxos, são fundamentais para o desenvolvimento dos nossos filhos. As clínicas credenciadas oferecem tempo reduzido, que impossibilita a qualidade dos atendimentos, por pressão dos planos. A não aceitação de terapias fundamentais para crianças, como psicopedagogia, musicoterapia, pedagogia, com a alegação de que não possuem registros nos conselhos de saúde, onde essas terapias são fundamentais. As condutas com especialistas são caríssimas, as consultas com especialistas. E as redes credenciadas são reduzidas, nos obrigando a pagar com recurso próprio valores absurdos, sem garantia de reembolso. Além do medicamento prescrito, que faz parte de um esforço contínuo para proporcionar a eles uma vida digna e plena, que muitas vezes não conseguimos, somente através de eliminares. Mesmo tendo liminares, sentenças, não temos garantias do cumprimento dessas e nada é feito. E ficamos sem ter a quem recorrer, porque os planos de saúde sequer cumprem decisões judiciais. A recusa em fornecer o atendimento necessário é uma violação dos direitos humanos. Nossas crianças têm o direito de crescer e se desenvolver com dignidade. E nós, como pais, temos o dever de lutar por isso, sem sermos sufocados pela ganância e burocracias corporativas. Precisamos nos unir e exigir mudanças. É essencial que as autoridades competentes consigam resolver esse abuso. Aos pais e mães que estão lutando, eu quero dizer a vocês hoje, nossa voz está sendo ouvida através de várias manifestações, reuniões, audiências públicas e hoje com a CPI, que foi conquista nossa também. Nossa voz tem poder sim e juntos vamos fazer a diferença. Não estamos sozinhos e vamos continuar pressionando, denunciando e lutando por um sistema de saúde que coloque as pessoas em primeiro lugar, minimizando o sofrimento das famílias de autistas e pessoas deficientes. Assim eu falo, obrigada para todos. É isso aí. Obrigado, senhora Roberta, muito obrigado pela fala. Agora eu queria convidar a senhora Fabiane Simão, representando a associação Nenhum Direito a Menos. Por favor. Fabiane. Boa tarde a todos, todas. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de 45 anos, estatura média, meu cabelo é louro um pouquinho abaixo do ombro, estou com óculos pretos, uma camisa preta escrita a associação Nenhum Direito a Menos. Eu tinha feito um texto, mas eu abandonei o texto. Eu queria começar falando que a CPI, eu entendo muito a importância, mas devido às atitudes dos planos de saúde, essa CPI não devia nem estar acontecendo, porque eles já assumiram uma culpa quando eles tentaram impedir que a CPI acontecesse. Então, isso para mim já é assinar que eles são culpados. Então, eles próprios deram o seu próprio resultado. Mas, já que estamos aqui numa CPI conquistada, há muita luta, há muito enfrentamento. Eu queria saudar todos da mesa na figura do deputado Fred Pacheco e falar, meu, muito obrigada por vocês nos acolherem e acolherem a nossa denúncia. Em segundo lugar, não é só sobre cancelamento. O cancelamento é apenas uma estratégia cruel que os planos de saúde usam para colocar o lucro acima da vida. ou seja, eles têm lucro, muito lucro, só que eles querem mais lucro. Eles são um cartel, não tem outra explicação. Então, o que eles fazem? Eles usaram os nossos filhos, usaram as pessoas com deficiência, como uma ponta de entrada para tentar destruir, como se fosse um castelo de cartas, todo o sistema que é construído para o beneficiário. Então, através dos nossos filhos, na tentativa de jogar a sociedade contra nós, com esse discurso falacioso de que o plano de saúde é um condomínio, que uns pagam mais do que os outros. Aliás, é o mesmo PowerPoint que eles usam em todas as apresentações. Já está ficando ridículo. Tinha que mudar isso, pelo amor de Deus, porque já não tem nenhum mais cabimento. Falando que nós damos prejuízo, que os outros pagam pelos nossos filhos. Como eles não conseguiram, eles começaram a criar diversas estratégias. Uma delas é o que a gente chama de cancelamento indireto, aumentando abusivamente o preço dos planos de saúde. Mas eles não perdem com isso, eles são espertos. E o que eles fazem? Olha, você vai pagar 10 mil reais hoje, mas você pode pedir a migração para um plano, um plano com cobertura menor, e você vai pagar com participação, ou seja, o cara vai lucrar, você vai pagar um serviço e você não vai estar dando dinheiro para ele. Isso é surreal. Então, eles tentam expulsar você de tudo quanto é jeito. O que culminou a nossa indignação? A reunião que o presidente Artulira fez a portas fechadas com os planos de saúde e fizeram um acordo de boca que eles iam cancelar os cancelamentos unilaterais, desde que o digníssimo deputado aprovasse os planos mínimos. O que são esses planos mínimos? Eles já existem, já, mas existem como contrato, contrato de saúde feito por uma prestadora e eles, que não eram um plano de saúde. Na semana passada, se não me engano, na semana retrasada, esses planos passaram a ser regulados pela INS. Isso não foi divulgado. Esses planos entraram na regulação da INS, passaram a ser planos de saúde regulados. O que esses planos fazem? Eles dão um contrato mínimo, eles te dão direito a consultas dentro do consultório, mas não te dão direito a tratamento nem a internação e querem derrubar as 12 horas mínimas que você tinha direito de ficar ali dentro. Isso é criminoso. É criminoso. A partir do momento que tenta desmontar o SUS em vez de construir e está subjulgando a população, está vendendo a imagem de que o terceiro maior desejo da população brasileira é ter uma porcaria de um plano de saúde. Desculpe o termo, porque é porcaria. Porque, se não te oferece cobertura, é falacioso. Então, é lucro acima de lucro. Infelizmente, o Arthur Lira corroborou com isso, dizendo que, se eles cancelassem os cancelamentos, ele iria aprovar isso. Então, a gente tem uma disputa muito grande, o buraco é muito mais embaixo e essa CPI está sendo como um presente, porque a gente vai abrir, sim, essa caixa de Pandora. E, quando sair monstro dali de dentro, a gente vai ver a sugerada que é. É lucro em cima de lucro e vida lá embaixo. Não são só sobre os nossos filhos, é sobre o idoso, é sobre a pessoa em tratamento de câncer, é sobre a pessoa com doença rara, é sobre a pessoa cardíaca, é sobre a pessoa que tem hipertensão arterial. Eles querem retroceder, voltar para antes da lei de 1998. botando coberturas mínimas, botando a população brasileira abaixo de nada. Quantos centavos vale a vida de cada um dos senhores, de cada um de nós que estamos aqui? Eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui das mães trouxe a identidade do seu filho? Vocês podem levantar, por favor, a identidade deles? Os nossos filhos não são números de carteirinha. O filho dela tem nome, 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 o meu filho tem nome. Nós somos vidas. Quanto vale cada vida dessa? Que tem uma foto que é um cidadão brasileiro. Essa é a pergunta. Quanto vale uma vida dessa? Quantas pessoas vão ter que morrer para que a gente consiga vencer esse cartel? Quantas pessoas vão ter que morrer para que a gente vença esse cartel? Quantas crianças vão ficar sem comer porque tem seletividade alimentar? Quantas crianças vão ficar sem um respirador dentro de um home care? Quantas crianças vão ficar sem um atendimento? E chega, chega de conversa com os planos de saúde, porque não dá para ter conversa com quem quer ver a gente passado para trás. Daqui para frente, é luta sobre luta. e vocês podem contar conosco, com todas nós e todos nós para vencer essa luta. Muito obrigada. Agradeço, Fabiane, pelas suas palavras. Eu acho que não é nenhum exagero em dizer que Fabiane conseguiu resumir o sentimento de cada mãe, cada pai que nos procura hoje aqui a cada deputado, a cada comissão, na Comissão da Pessoa com Deficiência que diariamente recebemos pais e mães chorando sem respirar quase, sem esperança. E alguém que perde a esperança perde o sentido da vida. Alguém que acorda e diz assim eu já não sei mais para quê? Para que eu vou continuar? Porque eu não tenho mais esperança para continuar. Então, se hoje nós aqui, nesta CPI, neste trabalho, que não começou aqui, quem sabe a luta que estamos travando já desde o ano passado, com audiências públicas, reuniões, Tribunal de Justiça, Ministério Público, ANS, planos de saúde, sabe o quanto esta é uma luta que tem dado sentido de verdade às nossas vidas também. Então, eu te agradeço, Fabi, pela presença que dá voz também, Roberta, Manu, enfim, todas vocês que estão aqui hoje e que, para estar aqui, deixaram os seus filhos. A Nínive falou isso comigo agora. O filho dela está internado neste momento, sem fisioterapia, porque precisava e o fisioterapia não está acontecendo da forma que deveria acontecer. Então, enquanto nós estamos aqui lutando, eles estão sofrendo. Sem os seus pais, sem as suas mães, Ezequiel está aqui, tem filho também, enfim, cada um sabe a sua dor. E eu costumo dizer que a dor nos iguala. A minha dor não é maior que a da Fabiane, não, mas cada um sabe a sua, mas, sem dúvida nenhuma, é na hora do travesseiro que cada um chora a sua dor e sabe que, puxa vida, com quem eu posso contar? Que a gente possa, juntos, ser, de fato, uma ponta dessa esperança que não pode acabar. Porque, se depender de nós, nós vamos até o fim. Por cada um de vocês. Nenhum direito a menos. Obrigado, Ezequiel. Vamos juntos. Agora, avançamos aqui com a... Queremos ouvir o senhor Geraldo Nogueira, que é da Diretoria da Pessoa com Deficiência da UAB. Por favor, doutor Geraldo, com a palavra. Sete minutos. Opa, muito boa tarde a todos. Eu estou aqui fora do microfone. Eu sou um homem branco, tenho cabelos brancos, estou usando um terno cinza, camisa branca e sou usuário de cadeiras de rodas. Bom, eu queria, assim, relatar que, na Diretoria da Pessoa com Deficiência, na UAB do Rio de Janeiro, nós recebemos inúmeras queixas dos pais, dos familiares, tanto de cancelamentos dos planos, quanto também do atendimento por profissionais não especializados. Então, esse fenômeno, não só do cancelamento, mas da redução da qualidade desses profissionais que atendem, que não têm especialização, muitas das vezes, no tipo de atendimento, por exemplo, que uma criança com autismo, ou com o transtorno do aspecto autista, precisa, isso impõe uma condição aos pais muito ruim, porque cai a qualidade desse atendimento. Há também queixas de redução da carga horária de atendimento. Então, por exemplo, às vezes, o médico prescreve uma carga de quatro horas, ela é reduzida para metade, na decisão de autorização, já é reduzida para metade, e o profissional que é determinado para atender não tem especialidade, não conhece o tema. Então, essa criança vai regredir no seu tratamento. Então, essa regressão, por consequência, ela esbarra nas próprias famílias. Os pais, que são os cuidadores primários dessas crianças, têm que tomar uma decisão se ficam no emprego ou se abandonam no emprego para virar, de fato, o cuidador dos pais. Até porque, havendo regressão, a maior dificuldade de contratar cuidadores que não sejam os cuidadores primários, que são os familiares que realmente enfrentam a situação mais difícil. E esse abandono do emprego tem uma terceira consequência. Quando o pai abandona o emprego, ele tem que recorrer ao BPC, porque passa, vira a renda principal da família, o BPC. Então, há um crescimento desse benefício que o governo paga e há uma regressão também nessas crianças, que vai impactar também nas famílias e no entorno. Então, vejam bem, estou apontando o que recebemos e as consequências que fomos percebendo à medida que fomos lidando e conversando com esses familiares. Acho que é muito grave porque os planos de saúde não têm uma visão e a própria Agência Nacional de Saúde, infelizmente, não tem uma visão de que esse é um trabalho de cunho primeiramente social, de cunho primeiramente social antes de ser empresarial. E, quando você coloca um serviço à disposição da sociedade, você não escolhe a melhor fatia para lidar. Você tem que atender a todos. Se você colocou um táxi, por exemplo, para rodar na cidade, um Uber, um carro lá pela Uber, você vai ter que pegar qualquer passageiro, seja ele gordo, mago, preto, branco, cadeirante ou sem ser cadeirante. Você não pode fazer uma escolha. E os planos de saúde é a mesma coisa, é um serviço colocado à disposição da sociedade. Então, o que a gente percebe é que há uma falta de adequação desse serviço para uma realidade nova que a sociedade enfrenta. Então, toma-se a medida mais imediata e mais fácil de ser tomada e que gera mais economia, que é vamos cancelar os planos ou vamos reduzir na qualidade do atendimento. Então, são medidas simplórias que não resolvem, que deságuam no que nós estamos vivendo aqui, inclusive nessa CPI. Então, é isso que nós percebemos. E esse volume de... essa situação ainda tem uma última consequência que também é gravíssima, porque tudo isso vai desaguar no judiciário. E aí, os juízes também não são especializados no tema e recebem um volume de processo muito grande. O que acontece? Eles começam a sanear os processos sem realmente responder aos pedidos como estão sendo feitos. Então, há decisões que são equivocadas por desconhecimento da matéria, não há uma vaga especializada, o crescimento foi repentino e enorme. Então, é um outro problema que nós temos, esbarrar no judiciário e ter essa consequência também de um volume grande na demora da decisão e muitas decisões não adequadas à realidade dos fatos por desconhecimento dos operadores do direito dessa matéria. Então, é muito grave que a gente vive e, no meu ver, a solução seria simples. Se nós tivéssemos uma agência nacional que sentasse com o setor e conversasse para buscar uma solução, fatalmente, iria encontrar soluções muito adequadas que iria atender à sociedade muito bem e a gente estaria com o problema resolvido. São esses os fatos que eu tenho para trazer aqui, que nós recebemos, a realidade e o que nós percebemos de consequência dessa realidade. Muito obrigado, deputado. Obrigado, doutor Geraldo. Continuando, seguimos com a oitiva. Gostaria de convidar, então, a senhora Ana Carolina Faccioli, que é da Comissão dos Direitos dos Autistas e Seus Familiares da OAB Rio de Janeiro. Por favor, senhora Ana. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu sou branca, tenho cabelo escondido, estou vestindo azul, sou advogada e sou mãe de um menino autista também. Eu vou falar um pouco aqui para vocês do que eu vejo no dia a dia que um número enorme de mães me relatam. mas eu, primeiro de tudo, queria falar sobre o que eu vejo no meu escritório todos os dias, que é o descumprimento das tutelas de urgência. Não sei se todos aqui conhecem o que se trata isso, eu vou explicar rapidamente. Uma tutela de urgência, ela é um instituto jurídico capaz de antecipar aquilo que a gente pede ao final do processo, para o início do processo, para que a demora natural de um processo não prejudique o direito que a gente está pleiteando. E a tutela de urgência nas ações de saúde, que são essas todas que nós temos, elas são fundamentais, porque quanto mais tempo a gente espera para o início do tratamento, mais prejuízo aquele indivíduo tem. E, quando o plano de saúde descumpre essa tutela, ele atrasa o tratamento, ele afeta a família inteira. E, enfim, como o Geraldo acabou de dizer, como os juízes não têm domínio sobre o assunto, eles também demoram a tomar uma providência de bloquear a conta corrente de plano de saúde para cumprir a tutela. E isso é um prejuízo enorme para todas as famílias. Então, eu acho que isso é um tema que tem que ser falado aqui. E acho que, enfim, sem contar que isso também é um ato atentatório à dignidade da justiça, descumprimento de ordem judicial. Enfim, o que tem acontecido também, frequentemente, que tem atrapalhado muitas famílias, é o reembolso contratual que vem vindo com milhares de exigências completamente descabidas e não previstas em nenhum dos contratos que foram assinados por essas famílias. Como, por exemplo, o extrato bancário da família para comprovar se realmente o dinheiro da terapia saiu daquela conta da família. Isso é um absurdo. E eles não pagam o reembolso enquanto a família não apresentar esse extrato bancário. Eu não sei aonde que eles fundamentam essa exigência, mas as famílias são obrigadas a abrir os dados financeiros para os planos de saúde para poder ter a terapia do filho reembolsada. Declaração escolar, declaração de residência, enfim, são milhares. Eu não vou ficar aqui falando todas porque são tão absurdas que não daria tempo. Recentemente, eu tive uma notícia de que um plano de saúde que era a Golden Cross e agora é a Mil, eu vou nomear porque eu sei que é, está fazendo uma junta médica onde o médico da junta médica da operadora de plano de saúde jamais teve acesso àquela criança, mas decidiu que a carga horária, que o médico assistente que examinou, que esteve com aquela criança por horas, solicitou muitas horas de terapia e para a junta médica aquilo prejudica a escola. Como se fosse possível uma junta médica dizer a alguém que aquela quimioterapia que um paciente oncológico está fazendo, ela é muito, tem uma, ela tem um volume muito grande, então vamos diminuir a quimioterapia dele para atrapalhar no trabalho. Eu nunca vi isso na minha vida, mas essa junta médica está fazendo isso com os nossos autistas e as mães desesperadas, claro, porque quem, como um médico que nunca viu aquela criança, pode tomar essa decisão e o plano de saúde está reduzindo, não paga as terapias que são feitas além das horas que a junta médica determinou, sem nunca ver a criança, repito, isso é muito importante. outra questão, reajustes extremamente altos, a INS recentemente publicou os gráficos de sinistralidade dos planos de saúde e ali diz que a sinistralidade desse ano foi menor que a do ano passado, tanto foi que os contratos individuais, eles tiveram reajustes de 6,91% esse ano, mas os coletivos, eu sei que teve contrato até de 95%, inclusive saiu no Migalhas ontem, entendeu? Então, cadê a prova de que a sinistralidade desses contratos justifica um reajuste de 95%? Ninguém nunca mostrou, a gente não vê, a gente não sabe por que esses reajustes, é claro que esses reajustes são uma forma de cancelar indiretamente e sem justificativa, ninguém justifica nada, não tem prova dessa justificação. Por que os contratos coletivos tiveram um reajuste tão além dos contratos individuais? Não é possível? Não é possível? Enfim. Outra questão que é importante, é a última, prometo, é a seleção de riscos na contratação. Quando uma família quer trocar o plano de saúde e, naquela declaração de saúde inicial para fazer a contratação, declara que tem uma pessoa com deficiência, um idoso, um autista, qualquer pessoa com alguma questão na declaração de saúde, imediatamente ela recebe um comunicado de que o plano de saúde não tem interesse em fazer a contratação, mas não tem a justificativa, que, obviamente, todo ninguém aqui é bobo, a gente sabe que é porque aquele paciente provavelmente vai dar prejuízo ao plano de saúde. Uma sugestão que eu dou é que haja a obrigatoriedade na motivação dessa negativa. ninguém é obrigado a contratar com ninguém, mas que tenha que ter uma motivação. Afinal, trata-se de um serviço essencial. Quem quer ter luz em casa não pode chegar na fornecedora de luz e receber o diabo com você e não quero contratar. Não, isso é um serviço essencial. Eles precisam justificar o motivo. Então, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha contribuído aqui para a CPI. Muito obrigado, senhora Ana. Em seguida, nós gostaríamos de chamar e conceder a palavra a senhora Adriana Santiago, da Associação Brasileira Adsoniana, ABBA. Por favor, senhora Adriana. Boa tarde a todos. fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher pequenininha, mas o deputado Munir sabe que eu sou braba. Estou vindo toda de preto. Quando eu vim pegar a roupa, falei assim, acho que não tem cor melhor para descrever o que estou sentindo. É um luto. É um luto por todas as famílias. Estou aqui representando a ABBA, que é a Associação Brasileira Adsoniana, que é toda a insuficiência adrenal e hiperplasia adrenal e câncer de adrenal. Mas eu falo em nome das pessoas com doenças raras. E aí, vendo o discurso da doutora Ana, eu fui lembrando, na verdade, de tudo o que aconteceu comigo. Eu tenho uma filha com a doença rara, com a doença de insuficiência adrenal primária, conhecida como doença de Adson. E, quando eu fui contratar o plano de saúde para ela, o plano coletivo por adesão, a mil, a primeira tentativa deu erro. A mil declinou do contrato porque a minha filha tem uma doença rara. Claro que não vem escrito o porquê. Isso fala assim, foi declinado. E eu perguntava, eu declinado e nunca tive a resposta. E aí, eu fui pela Qualicorp. E aí, na Qualicorp, eu consegui fazer o plano. fazendo o plano, começa a ter um monte de descredenciamento dos lugares. Então, a gente já paga com sacrifício. Eu vejo que todas as mães aqui, a gente sabe o quanto a gente luta para ter esse plano de saúde, porque, infelizmente, a gente sabe que o SUS é muito importante, ele é ótimo, é maravilhoso, mas ele não dá conta de tudo. E a gente precisa da saúde suplementar. E aí, eu fiquei pensando, olhando aqui todo mundo, e aí, a primeira pergunta que eu gostaria que essa CPI me esclarecesse, para que serve a ANS se a gente, quando recorre, não tem nada? A gente é ignorado, a gente é invisível, é uma sensação de impotência. Quando a minha filha recebeu o comunicado do plano de saúde dela sendo cancelado, eu tenho dois filhos. um tem doença rara, o outro não. Os dois foram o plano cancelado. Só que, o meu filho, eu consegui fazer a portabilidade para outro plano. Quando eu fui entrar em contato com a ANS, eu fui a primeira pessoa a denunciar ao deputado Munir, porque eu achava que era uma coisa que aconteceu somente comigo. E aí, inicialmente, a gente achou, e depois foram chegando os pedidos de socorro, de ajuda, a gente fica impotente. E foi quando a gente viu que não era só a minha filha, eram muitas outras pessoas. E eu entrei em contato com a ANS, aí a ANS falou assim, você vai fazer a portabilidade dentro da ANS para outro plano e não vai ter nenhum prejuízo, mas tem que fazer para dentro da ANS. E aí eu pensei, tudo bem, eles não querem ficar com a gente, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, desde que eu tenha um lugar para ir. Quando eu fui fazer essa tal portabilidade, a minha filha não conseguiu ir para lugar nenhum. Nenhum! Aí eu pergunto, a ANS, aonde você estava? A ANS, cadê você? Sumiu! É isso, é sobre isso. A gente não tem um lugar que realmente represente a gente. Hoje eu falo com muita alegria no meu coração pelo Rio de Janeiro ter tido a audácia de enfrentar essa máfia que é o plano de saúde. Quando eu conto a minha história sobre a insuficiência adrenal, que eu saí do Rio de Janeiro em busca de tratamento diagnóstico, que eu fui para São Paulo, que eu sempre falo que o Rio de Janeiro é um bairro de São Paulo na parte da saúde, hoje eu tenho que falar assim, parabéns, parabéns, deputado Fred, parabéns, deputado Munir, por ter tido a oportunidade de dar voz a nós, mães atípicas, pessoas com doenças raras, que são totalmente esquecidas quando a gente fala. E eu estou, assim, muito feliz de estar aqui e estou com sangue no olho, sabe? Sangue no olho mesmo. Eu até brinquei com o deputado Munir, falei assim, porque a gente não vai retroceder. esses planos, eles vão ter que ter... Eles têm que ser parados. A gente precisa, a gente precisa moralizar o nosso país e que seja pelo Rio de Janeiro dando exemplo, porque não tem como. E aí, quando eu voltei, eu tive que fazer a... Não consegui fazer a portabilidade da minha filha, entrei com a ação e nem com a ação eles voltaram com o plano. Eu tive que reclamar novamente, aí voltaram o plano. Quando eles voltaram com o plano, eles voltaram... Aí é um absurdo, eu trouxe aqui, eu tive que pagar. Na época em que ele ficou desativado, o plano, eu tive que pagar e ainda paguei com multa. Por quê? Eu não tinha nem o boleto e o plano estava desativado e eu tive que pagar com multa. Isso é um absurdo, isso é um tapa na cara da gente. E a gente precisa falar isso aqui na Casa do Povo. A gente precisa mostrar que chega, a gente não vai retroceder. Estamos aqui juntos. Estou junto com a Fabi, com a Roberta. Estamos juntos, porque a gente não aguenta mais. E muito, muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar. A Inés, cadê você? Eu quero a sua resposta. Nenhum passo atrás. Obrigado. Obrigada, senhora Adriana. Estamos juntos, Adriana. Estamos juntos. Nós... A gente entende. A gente sabe. Agora, vamos lá. Eu entendo. Vocês sabem. Cada um de vocês sabe que, de fato, a gente entende e a gente quer estar junto com... Em sangue com vocês. Vocês sabem disso. Quem acompanha o nosso trabalho sabe. Mas a gente precisa agora tentar guardar um pouco a emoção para tentar fazer desse momento um momento mais objetivo, porque a gente quer solução. A gente veio conversando sobre isso o tempo inteiro. Um embate gratuito, seja de qualquer lado, não ajudará ninguém a chegar em soluções. E o que a gente quer é usar força, firmeza, até o nível máximo que a gente pode ir, mas com toda a educação, com toda a moralidade, com todo o discernimento, com cabeça no lugar sempre, porque é assim que eu entendo e que todos nós têm absoluta certeza que todo mundo que se coloca no lugar do outro entende a emoção e o calor da situação, mas também sabe que isso aqui é uma democracia, portanto, todos têm voz, evidentemente, mas vamos fazer o máximo para que a gente consiga de fato manter sempre o melhor nível da nossa discussão, da nossa conversa. E eu conto com vocês, a gente sempre fez isso, inclusive nas manifestações que fizemos juntos, e não será diferente nesse caminho até a solução que, com certeza, não há dúvida nenhuma, nós vamos conseguir. E, nesse sentido, que eu gostaria de passar a palavra agora para o presidente Paulo Rebelo, que é o presidente da ANS, que está aqui hoje agradecendo já a presença e pedir que o senhor Paulo possa nos ajudar. E aí eu pediria, acatando, inclusive, a sugestão do deputado Júlio, que deixe o presidente Paulo Rebelo falar até o final. Nós vamos ter, nós temos perguntas e muitas perguntas, com certeza, de vocês estão aqui conosco. E aí nós vamos fazer as perguntas aqui ao longo também desse caminho. Doutor Paulo, por favor. Obrigado, deputado, queria primeiro agradecer o convite de estar aqui participando dessa comissão. É uma satisfação à Agência Nacional de Salto Suplementar. Nunca se furtou e nem se furtará no debate. Eu entendo a dor e o sofrimento dessas mães. A agência sempre esteve aberta para ouvi-las, não é de hoje. Então, da minha parte, pode ficar despreocupado que não tem qualquer problema relacionado a isso. Cumprimentar toda a mesa, faço o nome do doutor Dante e do deputado Carlinhos. Cumprimentar todas as mães e os pais, todos que nos assistem. Primeiro, deputado, queria... Estamos aqui debatendo sobre a questão das rescisões do contrato. Outros temas foram trazidos para cá. Mas eu acho que é bom a gente pontuar algumas questões. Primeiramente, a Agência Nacional de Salto Suplementar foi a agência que incorporou a questão do Té no seu rol ainda em 2022, em que todos os pacientes com transtornos globais de desenvolvimento tiveram seus atendimentos incorporados na sua plenitude, sem qualquer limitação de sessões, que isso foi feito pela agência, ou seja, abraçando a causa e dando o tratamento adequado a todos esses pacientes. Isso é um ponto que precisa ser dito, porque muitas vezes a gente esquece quando as conquistas são realizadas e vira-se a página esquecendo o passado. Porque esse setor, antes de 1998, antes da Lei 9656, de fato, não tinha qualquer tipo de regra, era uma judicialização que prevalecia e a autorregulação que dominava entre os beneficiários e as operadoras de plano de saúde. E a Lei 9656 e a criação da Agência Nacional de Salto Suplementar foi um ganho tremendo para todos os setores, ou seja, os consumidores tiveram previsibilidade, tiveram as garantias dos seus direitos. Então, a gente costuma esquecer, houve um debate relacionado ao rol ser taxativo, exemplificativo. Na verdade, o rol foi um grande ganho de todos os beneficiários do setor de saúde suplementar, porque trouxe previsibilidade. São mais de 3.500 procedimentos que são incorporados nesse rol. Todas as doenças catalogadas pelo SID-10, ou seja, a classificação internacional de doenças está coberta pelo rol da Agência Nacional de Salto Suplementar. Então, esse é um ponto que tem que ser dito, que tem que ser ressaltado, porque, muitas vezes, a gente adora esquecer o passado. E, quando aquele passado que havia esse conflito tremendo, a regulação veio exatamente para dar essa tranquilidade para todos os beneficiários do setor. Com relação à vedação da seleção de risco que foi mencionado, não há a menor possibilidade de qualquer indivíduo ser excluído, seja em razão da sua idade, seja em razão da sua deficiência de um plano de saúde. E a única razão para você não ser aceito em um plano é se não houver comercialização desse produto. ou seja, isso está previsto na norma da agência, na RN 557, está previsto no artigo 14 da lei 9656, ou seja, todo e qualquer beneficiário, todo e qualquer cidadão que queira ingressar dentro de um plano de saúde, ele tem esse direito e ele pode, sim, reclamar na agência através do seu canal 0800 701 9656, para que a gente possa receber essa reclamação e tratar esse caso. Bom dizer e bom lembrar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem um canal de recebimento de denúncias de reclamações, que é a NIP, que é a Notificação de Intermediação Preliminar, em que nós recebemos hoje, no último ano, 2023, foram 350 mil reclamações, em que 90% dessas reclamações foram atendidas, foram solucionadas exatamente em razão dessa ferramenta que proporciona a solução administrativa de conflito entre o operador de plano de saúde e os beneficiários. Então, qualquer reclamação que tenha, que entre em contato conosco, que entre em contato com a agência. Com relação às regras da rescisão contratual, que é o objeto dessa nossa CPI, deputado Fred, é bom mencionar que existem regras claras, sim, para que haja a questão da rescisão do contrato, ou seja, há previsão na nossa norma, exatamente com relação a isso, e teve, a bem verdade, com os planos empresariais. Tivemos uma ação judicial do PROCON, aqui do Rio de Janeiro, que entrou com a ação civil pública contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar, questionando exatamente a regra da agência, que seria exatamente você poder fazer a rescisão do contrato, desde que você aguarde os 12 meses de fidelização, ou seja, o primeiro ano do contrato, e que faça uma notificação com 60 dias antes para o contratante. Então, houve essa ação na Justiça, e nós fomos obrigados, após o trânsito em julgado dessa decisão, que nós excluíssemos essa regra, essa regra que estava posta pela norma da agência, e hoje o que vale é exatamente o que está previsto no contrato, ou seja, aquilo que foi assinado, tanto pelo contratante quanto pelo operador de plano de saúde, é que vale, ou seja, a agência foi excluída desse processo, foi excluída de regular esse ponto em razão de uma decisão da Justiça. Então, é importante falar e frisar, ressaltar isso, com relação à questão dos tratamentos, ou seja, havendo a rescisão desse contrato, o beneficiário de plano de saúde que estiver internado, a operadora precisa e deve custear às suas expensas o tratamento daquele paciente. Então, quando houver qualquer tipo de rescisão imotivada, o paciente precisa e deve ser atendido pelo plano de saúde sem que haja qualquer custo por parte desse beneficiário. Isso está previsto na regra, está previsto na nossa norma em que as operadoras são obrigadas a arcar e custear isso. Volto a repetir, qualquer situação diferente dessa que eu estou mencionando, entre em contato com a agência através do 0800 701 9656 para que a gente possa solucionar. E tem, obviamente, essa questão relacionada à portabilidade, que é uma possibilidade do beneficiário de plano de saúde de fazer essa migração através de um sistema que é o Guia ANS de planos, em que o beneficiário entra nesse sistema, solicita, faz uma busca em que haja um produto com as mesmas condições e as mesmas características do seu atual contrato. E, uma vez feito isso, você pode fazer essa portabilidade. Há uma dinâmica dentro do setor, deputado Fred, para que se entenda, você tem uma média, e aí digo Brasil, não só Rio, mas depois eu chego no Rio, mas há uma média de 1 milhão e 300 mil pessoas que entram dentro do setor de saúde suplementar e 1 milhão e 200 que acabam saindo dentro do setor de saúde suplementar por diversas maneiras ou diversos motivos. Ou seja, é a dinâmica do setor essa rotatividade com relação ao número. Aqui no Rio, você tem uma média de 150, 160 mil novas adesões e outras mil e poucas, tantas, que saem também do setor. Então, isso é um dinamismo que a gente tem dentro do setor. Então, deputado, eu acho que é importante esse debate, é importante essa nossa conversa. agora, queria colocar dois pontos aqui que foi mencionado por questão da Fabiana. Primeiro, que a agência não regulou... Só para deixar claro que os sete minutos já se passaram. Só para concluir. Creio que seja importante a conclusão, porque nós temos algumas perguntas também a fazer para o doutor Paulo. Só para concluir. Então, deputados, estão de acordo que podemos ampliar um pouco o plano? Porque é preciso deliberar. Pouco mais de dois minutos. Primeiro que, essa questão que foi mencionada sobre o plano subsegmentado ou algo nesse sentido, a agência não fez qualquer tipo de regulação com relação a esse produto ou contrato que foi mencionado aqui por ela. Eu desafio ela a apresentar onde foi que a agência fez essa regulação. Primeiro que é bom saber... Pode repetir, doutor Paulo? O que é? Ela mencionou que houve um produto que foi regulado pela agência na última semana relacionado a um plano segmentado ou algo nesse sentido. a agência não fez qualquer tipo de regulação em qualquer outro produto, até porque o processo regulatório nosso, deputado, para que se entenda, é um processo que nasce a partir da colheita de informações, é um processo que você faz uma necessidade de uma análise de impacto regulatório, ou seja, para se verificar se, de fato, aquilo é um problema. Depois, no próximo passo, você tem uma audiência pública, tem uma consulta pública, leva-se para o debate, leva-se para depois para a colegiada para que a gente possa apreciar e, só assim, você incorporar ou não uma norma que venha a fazer efeito no mercado. Deixa eu só entender uma coisa, senhora Fabiane, por favor. Quando você se refere a um produto específico, deixa, talvez, para o pessoal entender melhor, é um segmento específico, um produto de venda, de plano de saúde específico que foi regulamentado, é isso? Deixa eu só entender. É isso. E aí, o doutor Paulo está dizendo que não houve essa regulação. É importante a gente só avaliar. Conclua, por favor. Não, doutor. Então, esse é um ponto que é bom que tenha sido dito. E o doutor Geraldo, eu o convido, ele mencionou a questão da função social da agência, eu acho que ele, em respeito a, na verdade, muitas vezes nós somos taxados de omisso e, obviamente, é uma opção do ofendido não se manifestar e, em respeito aos servidores da Agência Nacional de Saúde Suplementar, os 716 servidores da agência em que trabalham e respiram a regulação diuturnamente, a gente tem que ter um respeito a eles pelo trabalho que é desenvolvido. Então, eu o convido para que ele conheça o trabalho que é desenvolvido pela agência, que ele procure, pelo menos, entrar no site da agência e entender o que a agência faz dentro do setor de saúde suplementar, porque, na verdade, não é correto chegar aqui em público e querer colocar o dedo como se a agência fosse omissa, porque isso nós não somos. Vários foram os procedimentos que foram abertos pela agência em razão de denúncias e reclamações relacionadas à rescisão de contratos. Então, deputado, terminando aqui, colocando novamente à disposição, a agência estará sempre à disposição para que a gente possa debater e, como proposição com relação a isso, a gente pode abrir dentro da nossa agenda regulatória, trazer uma proposta para que a gente possa, diante do que eu mencionei de um processo regulatório, debater uma solução para a questão das rescisões e inatilares de contratos, que seria uma proposta nova dessa comissão para que a gente possa incorporar e, sim, uma vez aprovada pela nossa colegiada, para a gente poder fazer, obviamente, regular o setor como um todo com a nova proposta dessa comissão. Então, mais uma vez, me coloco à disposição e obrigado pelo convite, deputado. Obrigado. Dr. Paulo, agora os deputados podem... Eu tenho algumas perguntas a fazer também. Vou... Deputada Carla e gostaria... Uma das solicitações... Nós encaminhamos inúmeras solicitações, não só à INS, mas também a todos aqueles que estão conosco aqui hoje e foram envolvidos nesse nosso processo. Então, gostaria de um pouco de esclarecimento em relação a uma questão que enviamos. Em um dos questionamentos, a INS informou que não possuía uma base de dados de informações específicas e qualificadas em relação à pessoa com deficiência. E, então, informou que os dados de beneficiários ativos por operadoras nos últimos cinco anos, de forma bem genérica, isso veio em um anexo 1 na documentação enviada. Então, nesse sentido, a pergunta é se existe algum projeto em pauta para que essas informações sejam fornecidas daqui em diante pelos planos de saúde em relação a esses contratantes que são vulneráveis. Então, é evidente que a pessoa com deficiência é uma pessoa e a gente pode ter e eles querem esta equidade e inclusão e é isso que nós buscamos. Mas também é importante, quanto mais informações temos em relação a esta população, melhor será e mais direcionado será o tratamento para esta população. Então, gostaria de saber qual é o plano nesse sentido. Eu peço, inclusive, ajuda da própria comissão. Na verdade, nós temos a... Nós não temos acesso a essa informação em razão de uma ação ajuizada aqui pelo Rio de Janeiro, pelo CREMEG do Rio de Janeiro, em que o Tribunal de Justiça deu ganho de causa ao CREMEG. Então, a agência é impossibilitada de receber o CID, ou seja, a condição de saúde do paciente dentro da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, é em razão disso, mais uma vez, de uma decisão da Justiça em que impossibilita a agência de ter acesso à informação qualificada para poder fazer a sua regulação de forma qualificada, é que a gente não tem acesso a essas informações qualificadas. Então, a agência, obviamente, tem muita informação, mas, nesse nível de detalhamento, em razão dessa ação do CREMEG, nós não temos acesso a isso. Então, poderíamos, sim, a gente já começou o debate e o diálogo com o CREMEG, de que forma a gente podia evoluir nesse sentido, inclusive com o próprio deputado Duarte Júnior, que é o relator lá do projeto 7.419, nós havíamos conversado no sentido de colocar essa obrigatoriedade na própria lei para que a agência passe a receber essas informações. Então, solicite, se possível, a essa comissão que nos ajude a tentar solucionar esse problema também. Terá nosso apoio. Deputada Carla Machado. Boa tarde a todos e todas presentes aqui, em especial as mães atípicas, os pais atípicos. E gostaria de colocar o nosso gabinete à disposição. Nós estamos coordenando a frente parlamentar em defesa das pessoas com autismo aqui na Alerje e estamos lá à disposição de todos os senhores. Eu sou uma pessoa baixa, morena, morena clara, cabelos curtos, estou com blazer rosa e uma calça, uma calça marrom. gostaria de cumprimentar aqui o presidente que tão bem tem conduzido esse trabalho frente a essa tão importante comissão parlamentar de inquérito e deputado Fred, presidente, eu encaminho o material de estudo que é elaborado pelo nosso gabinete para auxiliar nos trabalhos dessa comissão parlamentar. Esse material aborda pontos relevantes que recebemos no nosso gabinete e também baseados em estudos e informações coletadas sobre o tema que poderão contribuir para uma melhor análise durante as investigações conduzidas por esta comissão. Em seguida, eu gostaria também de passar às mãos de V. Exª um pedido de informações que nós formulamos para que seja encaminhada a Agência Nacional de Saúde, solicitando o número de reclamações envolvendo rescisão unilateral de contrato por tipo de contratação e porte de contrato nos últimos cinco anos para o Brasil e para o Estado do Rio de Janeiro. O número de cancelamentos unilaterais por autor da iniciativa do cancelamento, operadora ou beneficiário e por tipo de contratação para o Brasil e para o Estado do Rio de Janeiro. Número de processos abertos relacionados a fraude no caráter coletivo dos contratos nos últimos cinco anos para o Brasil e para o Estado do Rio de Janeiro. E composição do valor comercial das mensalidades dos planos por tipo de contratação e porte do contrato nos últimos cinco anos. Eu tenho aqui também, presidente. Em minhas mãos, algumas perguntas que nossa equipe técnica formulou para que a gente pudesse estar fazendo no dia de hoje. Mas eu sei que são muitos os colegas aqui que também querem ter suas dúvidas, então eu vou pedir essa autorização para fazer duas perguntas ao presidente da Agência Nacional de Saúde. O presidente é o doutor... Paulo Rebello. Doutor Paulo Rebello. A portabilidade de carências é um direito fundamental que permite aos beneficiários de planos de saúde mudarem de operadora sem a necessidade de cumprir novos períodos de carência. esse mecanismo regulado pela Resolução Normativa 438 barra 2018 da ANS visa assegurar a continuidade do atendimento, especialmente para aqueles que perderam o vínculo com o plano de saúde ou cujo contrato foi reincidido. desse modo, essa medida é frequentemente defendida como a melhor alternativa para beneficiários cujos contratos foram reincindidos. Por exemplo, Marcos Novaes, superintendente executivo da Abrange, já destacou em uma fala anterior que a portabilidade é a solução mais eficaz para esses beneficiários, permitindo que eles migrem de um contrato que eles alegam ser financeiramente insustentável para outro que ainda tenha equilíbrio econômico e comercialização aberta, garantindo a continuidade das coberturas. nesse mesmo caminho, a própria ANS diz exigir que as operadoras informem os beneficiários sobre o direito à portabilidade antes da exclusão ou rescisão do contrato, detalhando o valor da mensalidade do plano atual e o prazo de 60 dias para exercer esse direito. Além disso, ela também oferece recursos como uma cartilha e um guia online para facilitar o processo de portabilidade, permitindo a pesquisa de planos de saúde disponíveis no mercado. No entanto, a implementação da portabilidade enfrenta obstáculos. Muitos beneficiários relatam dificuldades burocráticas e falta de clareza na comunicação das operadoras. Por exemplo, há situações em que clientes são informados de que não existem opções de planos disponíveis para portabilidade, enquanto novas contratações mostram diversas opções no site da operadora. Assim, essa inconsistência torna o processo mais complexo para quem busca alternativas viáveis. Dessa forma, gostaria de saber como a ANS acompanha o exercício do direito da portabilidade, uma vez que essa tem sido a alternativa oferecida pelas operadoras para a manutenção da cobertura e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A outra pergunta que eu faço ao senhor é que nós também percebemos que uma grande parte dos contratos coletivos por adesão tem apenas duas ou três pessoas por contrato. A justiça vem entendendo que situações como essa vêm distorcendo o caráter coletivo desse tipo de contrato. sabemos que muitas vezes o consumidor é estimulado a se filiar a alguma associação ou entidade coletiva mesmo sem manter relação com a associação ou entidade apenas para se habilitar a contratar esse tipo de plano coletivo por adesão. Desse modo, gostaríamos de saber como a ANS fiscaliza essas situações, como ela atua para coibir esse tipo de fraude. Muito obrigada. Obrigado, deputada Carla. Com relação à portabilidade, só para deixar claro, na verdade, não está instituído em lei a questão da portabilidade. Isso aqui é uma iniciativa da própria agência através da sua norma que possibilita que o beneficiário possa partir de um plano e procurar outro. Com relação a essa queixa que veio mencionar que nas operadoras não tem essa informação, me causa estranheza porque, na verdade, a portabilidade não se dá entre a procura do beneficiário e a operadora. Ela procura através de um site da agência, ou seja, tem o guia ANS de planos, em que todos os produtos que são registrados na agência ficam disponíveis para que a pessoa possa fazer a pesquisa e, uma vez, encontrando um plano para que ele possa migrar, ele solicita um parecer, na verdade, um protocolo que é emitido pelo próprio guia da agência e, de posse desse documento, a operadora tem por obrigação, num prazo de dez dias, aceitar a portabilidade desse beneficiário. Então, é assim que funciona, é assim que se dá hoje. Não há qualquer tipo de relação entre o beneficiário, a não ser quando ele está de posse com esse protocolo para procurar. Tem dentro da agência um estudo, já para que a gente possa fazer no próprio site, no próprio guia da agência, essa portabilidade, sem que haja necessidade nem do beneficiário pegar esse documento e procurar a operadora. Agora, obviamente, nós temos, não sei se vocês estão acompanhando, mas as agências nacionais das agências federais estão passando por dificuldades em razão de falta de servidor, em razão de falta de orçamento. Nós tivemos, esse ano, quase 30% de corte nos nossos orçamentos. Nós temos, só na Agência Nacional de Salto Suplementar, 25% de necessidade de novos servidores que, na verdade, ao longo desse período eles saíram e a gente está com dificuldade de concluir esse projeto, que é um projeto que, entendo, inclusive está na nossa agenda regulatória para ser concluído até 2025, mas a gente tem dificuldade com relação a implementar em razão da dificuldade tanto de servidor quanto de orçamento. Com relação ao plano de adesão, na verdade, a gente faz a fiscalização, seja ela através de uma reclamação que seja ou que é feita pela agência, na agência, e a agência faz essa verificação em loco e as fiscalizações que são feitas através de um ciclo de fiscalização que é estabelecido pela metodologia pela diretoria de fiscalização. Então, a agência, uma vez detectando qualquer tipo de beneficiário que não tenha elegibilidade para estar dentro daquele plano, a agência fiscaliza e apresenta multa, no caso, para essa administrador de benefício e também para o contratante. Então, é assim que a gente procede com relação à fiscalização nesse caso do plano de adesão. Obrigado, doutor Paulo. Passar a palavra para a deputada Marta, que também gostaria de fazer uma pergunta à NS. Por favor, deputada Marta Rocha. Presidente, boa tarde a todas e todos. Eu quero saudar aqui todas as mães, fazer uma saudação especial ao Ezequiel, que eu acabei de saber que, no momento das nossas vidas, nós nos cruzamos e nos reencontramos hoje. Quero dizer que eu sou uma mulher baixa, de cabelos castanhos escuros, clara, de olhos escuros e estou com vestido preto. Rapidamente, presidente, eu queria fazer apenas uma pergunta para a NS e queria depois fazer um encaminhamento para submeter à avaliação da comissão. A pergunta que eu vejo e é uma coisa muito básica é que, de um lado, presidente, nós verificamos a fala das mães, dos usuários da NS, porque, na verdade, essas pessoas são clientes da NS, são usuários da NS. Então, a sensação que eu fiquei é que, do mesmo modo que os planos de saúde não atendem, não socorrem essas famílias, a NS também não. Então, eu fico me perguntando a quem vai ser buscado o apoio. Se o plano de saúde não faz, se a agência reguladora também não faz, nós vamos fazer o quê? Além de sentar e chorar, o que é possível fazer a essas famílias? Então, pensando nisso, eu queria indagar se a NS tem, por exemplo, um cadastro ou um controle dos protocolos de queixas ou de questionamentos que são feitos a ela. qual o prazo para esse atendimento, essa resposta ser dada? Qual o prazo da solução desse problema? E eu gostaria de pedir, presidente, que a gente tivesse, por parte da NS, um esclarecimento. Eu venho da Polícia Civil, muitas pessoas sabem disso. Então, se eu chegar hoje na Polícia Civil e disser assim, quantos crimes quanto patrimônio ocorrem na Rua do México? Eles vão me dizer, além da quantidade, as pessoas, se for possível, e qual as circunstâncias em que aquele crime aconteceu. Então, eu quero entender como funciona esse protocolo de atendimento, porque eu fico sentindo que a gente fala daqui, vocês falam dali, mas a gente não tem concretamente um esclarecimento sobre essas queixas que são trazidas pelas mães. E a segunda coisa, presidente, e aí já submetendo ao encaminhamento da comissão, eu fiquei muito impactada aqui com essa questão do descumprimento da tutela de urgência. Porque esse, para mim, é um problema muito sério. Porque, além de ter que buscar ao Poder Judiciário a solução, e aí o Judiciário entende que é uma tutela de urgência, mas há um descumprimento. E eu acho, como foi bem colocado aqui, eu não vou repetir, tanto pela doutora Ana Carolina, mas por todas as pessoas que falaram, essa é uma questão que agrava o problema. Então, o meu encaminhamento é que, em algum momento, esta comissão buscasse uma reunião com a presidência do TJ, para que a presidência do TJ pudesse entender o tamanho desse problema. Eu não estou querendo dizer aqui que nós vamos interferir na decisão dos juízes, mas que essa solução não demorasse tanto como está demorando. Se é tutela de urgência, essa solução tem que ser imediata. E pelo que eu pude perceber aqui na fala de todas e todos, é que, lamentavelmente, o poder da tutela de urgência não está sendo exercido e os problemas continuam. Então, essas duas únicas ponderações que nós fizemos, que eu faço aqui. Doutor Paulo, antes só da... Deputada, Marta, só para já ratificar que a inclusão do TJ está no plano de trabalho, eles vão participar conosco, serão convidados, inclusive, porque há uma grande preocupação nessa questão, porque a gente, de fato, participamos, já fizemos, inclusive, reuniões com o Tribunal de Justiça, junto à desembargadora Regina Tacomae, que representou, esteve de maneira muito solícita representando o desembargador Ricardo, dizendo que quer atuar de maneira pragmática, para resolver. Mas isso é um problema urgente a ser tratado e, por isso, vamos convidar também para que nós tenhamos todos os esclarecimentos nesse sentido. deputada Marta, a agência sim tem um canal de recebimento das reclamações e eu posso, depois, disponibilizar a vossa excelência o quantitativo de reclamações que nós temos, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil, para que a senhora possa ter conhecimento, tem, inclusive, no próprio site da agência, nós temos um painel que é um painel dinâmico, na verdade, nós temos mais de 20 painéis dentro do próprio site da agência com uma linguagem cidadã, uma linguagem de fácil acesso para que todos possam entender o que é que a regulação faz, ou seja, sejam aspectos relacionados aos aspectos econômicos e financeiros das operadoras, questões relacionadas ao reajuste de cada uma das operadoras de plano de saúde, questões relacionadas ao mapa assistencial, ou seja, aquilo que é, de fato, prestado, serviço dentro do setor de saúde suplementar, e aí trago o número que a gente acabou de anunciar, 1.93 bi de procedimentos realizados no ano de 2023, ou seja, são várias as internações, consultas, terapias que são realizadas, então, está tudo lá com acesso para quem desejar ter conhecimento sobre o que a regulação faz. Hoje, nós temos... Desculpa, doutor. Se eu virasse para o... Se eu dissesse assim, Marta Rocha, a agência pode me dizer quantas vezes a Marta Rocha buscou a agência? Claro, claro. O senhor teria como me dizer que o canal, porque o senhor está falando de um bigão de atendimentos, o que é um número respeitado, mas o senhor pode me dizer quantas vezes a mesma pessoa buscou o atendimento? A senhora fala com relação à reclamação ou com relação ao atendimento propriamente dito? Não, com qualquer que seja, pode ser a reclamação. Eu não consigo identificar qual foi o beneficiário que atendeu ou quais os beneficiários que foram atendidos nesse 1.93 bi. Eu posso, sim, fazer a identificação de que a senhora fez uma reclamação na agência, que foi o objeto da sua pergunta. Isso aqui, nós temos esse banco de dados, obviamente, vai ter que ser solicitado para a parte interessada. O senhor faz uma análise periódica do seu banco de dados? Sim, fazemos. O senhor consegue, por exemplo, dizer que se aquela pessoa, que uma determinada pessoa está de forma recorrente pedindo ajuda à INS? A gente consegue identificar. E quando identifica isso, qual é a providência da INS? Porque ninguém recorre sempre à INS... A gente... Espera aí, só um minutinho, deixa ele responder. Ezequiel, Ezequiel, não tem... Isso é ridículo, Cate, é ou não? Ezequiel, por favor, Ezequiel, não, calma. Por favor, vamos manter aqui, disse isso no começo, a gente precisa manter... Ezequiel, tenha paciência, tenha calma, por favor. Sr. Paulo, por favor. Então, deputado, tem esse canal, na verdade, que a gente consegue ter acesso às informações e com relação à reclamação propriamente dita. Como é que funciona? Uma vez, entrando em contato com a agência, seja através do 0800, seja através de outros canais, que você tem o próprio site que pode fazer essa reclamação, a operadora automaticamente tem uma inteligência artificial envolvida nisso, que uma vez recebendo essa reclamação, a operadora é informada, se for questões assistenciais, ela tem um prazo de cinco dias para dar essa resposta, se for questões não assistenciais, ela tem um prazo de até dez dias. Ou seja, nesse processo de encaminhamento dessa reclamação, nós temos uma média de resolutividade em torno de 90% dessas reclamações que são feitas na agência. Então, o resto dessas reclamações, esses 10%, segue com o processo sancionador e aí sim, para que a gente possa analisar e dar essa resposta para o beneficiário, aí envolve o trabalho humano e aí tem uma dificuldade e uma demora em razão da carência de servidores, que aí essa resposta relacionada a essa questão que transforma-se num processo sancionador está levando hoje uma média de dois a três anos para que a gente conclua essa reclamação. Agora, o atendimento é feito de imediato, ou seja, há cinco, dez dias a solução é feita e aí nós não temos... Tem as sanções que são aplicadas. Silêncio, deixa o Paulo continuar, por favor, pessoal. São sanções que são aplicadas às operadoras, para que se tenha uma ideia, no ano passado foram em torno de 580 milhões de reais de multas aplicadas às operadoras em razão das reclamações que nós recebemos. As multas foram pagas, doutor? Estão sendo pagas. Daquelas que não são pagas, abre-se um processo, na verdade, e manda para a procuradoria nossa que ela cobra essas ações ou essas multas às operadoras. Doutor Paulo, apenas o sentimento, o senhor deve estar percebendo que o sentimento em relação à recepção da resposta é o que mais incomoda em algum momento e em todos os momentos essas mães que ficam na fila, não conseguem falar, eu recebi aqui algumas perguntas e todas elas falam sobre os prazos indeterminados. Gente que liga, entra em contato e depois precisa ligar depois de oito meses, tem um caso aqui que a mãe ligou depois de oito meses e a senhora tem que esperar, a senhora tem que esperar, a senhora tem que esperar. Gostaria de saber que plano de ação a gente pode traçar se não tem, se é por falta de funcionário, seja qual for, o que a gente pode fazer, o que a INS pode se comprometer conosco nesse momento para que a gente tenha de fato uma conexão melhor e um prazo efetivo, pelo menos que seja, que dê um ponto de esperança para essas mães e pais que ficam, como disse aqui, meses esperando uma resposta. Deputado, a agência tem uma, tem obviamente, tem a demanda junto ao Ministério competente, que é o Ministério que vai liberar a quantidade de servidores que podem ser, na verdade, de vagas para o concurso público. Embora nós estejamos quase 112 vagas, na verdade, em aberto, apenas 35 foram liberadas para a agência, então, é um dificultador. O que é que nós estamos fazendo? Nós fizemos, participamos de um processo seletivo junto à ENAP e fomos, na verdade, até escolhidos nesse processo seletivo e a ideia é utilizar a inteligência artificial em todo esse processo, só que esse processo está ainda em fase de desenvolvimento, deve demorar mais uns dois anos para que seja concluído. Então, o que a agência pode fazer, na verdade, é continuar solicitando, reiteradamente, no caso, esse reforço por parte do, na verdade, do governo federal e, além disso, nós temos procurado, junto aos outros órgãos do Estado brasileiro, para que aquelas servidores que queiram trabalhar conosco, que eles possam vir através de sessões e é isso que a gente tem feito, ou seja, empresas de Brasília e algumas pessoas que querem vir para cá, a gente consegue fazer esse chamamento, agora, de fato, é um número suficiente ainda, deputado. Perfeito. Deputada Élica, por favor. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Saudando aqui a mesa na figura do presidente Fred Pacheco. Eu sou deputada Élica Takamoto, sou uma mulher de 1,53m de altura, meus cabelos são castanhos, olhos amendoados, tenho 55 anos e estou vestindo uma blusa preta, um blazer cinza. Paulo Roberto, foi enviado aqui para essa mesa em nome do Fred Pacheco, um ofício respondendo aos nossos pedidos, com várias planilhas e vários relatórios de dados sobre reclamações ou denúncias relativas a cancelamentos e respectivas respostas das operadoras. E tem uma tabela aqui que eu acho importante, eu li esse documento todo, mas tem uma tabela que eu acho importante às pessoas aqui ouvirem do senhor como se divide nesse relatório que foi dividido por trimestre, tem o primeiro trimestre de 2023, o segundo trimestre, o terceiro e o quarto de 2023, vocês dividiram em faixas, faixa zero, faixa um, faixa dois, faixa três. O documento apresentado explica isso, por que essa divisão. Mas eu acho que é importante falar para o público aqui que está nos ouvindo como é que se deu essa divisão dessas faixas. Essa é a primeira pergunta, mas já coloco uma segunda pergunta junto com essa. A segunda pergunta é por que a Unimed Rio está na faixa três? Acho importante colocar isso para esse público aqui presente. Depois eu tenho mais duas perguntas. Sr. Paulo. Na verdade, deputada, a resposta se deu em razão do próprio questionamento que foi feito por essa comissão. Então, a agência simplesmente fez o extrato daquilo que foi solicitado por vocês. Então, não tem a questão da faixa três também com relação à Unimed, a Unimed que a senhora mencionou, não tem nenhuma razão de existir, não. Na verdade, é só porque houve um pedido de vocês e a agência fez essa distribuição ou dessa divisão quando dá informação aqui. Não, eu entendo, mas, para explicar para o público o que seria faixa zero, faixa um, faixa dois e faixa três e por que a Unimed está na faixa três? Unimed Rio, principalmente, que está na página nove do documento, enviado. Quer dizer, na página nove aqui para mim, com a fonte que eu coloquei aqui. Será que é o mesmo documento? É um relatório, é um relatório, é um... Nesse documento, logo no início, apresentam as faixas. Onde é a faixa? E logo depois vem vários planos e dividido por trimestre e por faixa zero, um, dois e três. Só tem que que eu não estou encontrando. Aqui... Posso dar uma olhada nesses seus documentos? Porque eu não estou... Pelo que eu tenho aqui, eu não sei se... Acho que na página... Veja, por favor, doutor Paulo, se na página quatro não fala aqui o resultado. Faixa zero. Operadoras que não têm o registro de demanda de reclamação aptas ao monitoramento. É isso? Faixa um. É, faixa três. Menor que mediana. Faixa dois. Maior ou igual que mediana. Enfim. E 50% acima da mediana. Fábio, posso ver o seu documento? Sim. Sim. Eu poderia até explicar, mas eu acho que ouvindo do senhor fica melhor. e principalmente colocando, explicitando... Não. Porque a Unimed está na faixa três. Unimed ri. Na verdade, deputada, a gente faz dentro das reclamações que são registradas na agência, a gente tem um monitoramento de garantia. E aí, você consegue colocar as operadoras baseado nas faixas, ou seja, faixa zero é quando as reclamações que são realizadas estão abaixo de uma média. A faixa dois já é uma faixa um pouco mais gravosa e a faixa três, você já está numa faixa em que há um nível, um percentual de reclamação acima da média do mercado, seja por tamanho, por porte. se for operadora de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte. A faixa três com relação à Unimed Rio que a senhora menciona é exatamente pelo número, tem um quantitativo elevado de reclamações, por isso que ela está nessa faixa três. E, baseado nessas informações que nós recebemos desse monitoramento de garantia, tem como reflexo a suspensão da comercialização do produto. Ou seja, quando a operadora passa em dois ciclos nessa faixa três, a agência tem dentro da norma que é exatamente suspender a comercialização daquele produto, ou seja, a operadora não pode mais comercializar aquele produto até que ela volte a patamar, ou seja, que não seja a faixa três, comece a diminuir essas reclamações para que a gente possa autorizar a ela comercializar novamente aquele produto. Então, objetivamente, com relação à faixa três, peço primeiro desculpa porque não era esse documento que eu estou aqui e aí essa que é a razão dessa faixa três. Então, no próprio documento que foi nos fornecido aqui, nesse próprio ofício, fica, como está escrito aqui, fica configurado que os beneficiários não teriam recebido a cobertura assistencial devida nos termos dispostos na regulamentação vigente. Então, vocês têm esses dados. Outra pergunta que eu tenho em relação a esse mesmo documento está na página 12, que tem uma tabela que fala sobre o número total de pessoas que tiveram o cancelamento unilateral e vem mostrando a progressão de 2018 até 2024, maio de 2024, para ser mais precisa. Então, a gente vê um número e o que me chamou muito a atenção foi a coluna da Direito, cancelamento unilateral das pessoas dentro do transtorno do espectro autista, que está na casa aqui, em maio, por exemplo, de 2024, de 66 cancelamentos unilaterais. E eu achei esse número muito discrepante em relação ao número de reclamações e denúncias que nós recebemos aqui. lembrando que eu já participei de audiências públicas tratando do mesmo tema. Então, eu pergunto, senhor Paulo Roberto, é por que essa discrepância em relação às reclamações que chegam a nós? O número começa aqui com 70 em 2023, no total, no ano passado, ou seja, só houve 70 casos de cancelamento devido ao tratamento das pessoas dentro do transtorno do espectro autista, trazendo esse número muito abaixo, comparado às denúncias que nós recebemos. Deputado, foram 70 reclamações que chegaram à agência, por isso que é o número que está aí. Então, o senhor me confirma, eu achei... Isso, exatamente essa é decorrência de as reclamações que nós recebemos, por isso que nós fizemos essa separação com relação a isso, porque, na verdade, a gente faz uma busca das reclamações que são feitas e aí foram extraídos esses números com relação ao número de reclamação. Ó, vale deixar registrado, então, essa minha perplexidade, porque eu achei o número muito abaixo, mas, ok, está aqui escrito no documento, queria confirmar com o senhor se é isso mesmo. Isso mesmo. O número é muito maior, a Fabiana tem os números, é muito maior, porque 70 é muito maior. Bom, me parece, mas queria confirmar isso, queria ouvir o senhor. A outra pergunta, e a última, em relação, está na página 14. Nós temos dois planos aqui que são da Petrobras e dos Correios, Postal de Saúde, Caixa de Assistência. Esses dois planos, eles têm uma característica, que eles não visam lucrar. São planos para quem tem vínculo com a empresa. E, mesmo assim, nós temos casos, parece que, segundo os documentos aqui, que o plano foi interrompido. E a minha pergunta é, por que o plano foi interrompido? Nesse caso, com esses dois planos especificamente, que é o Postal e é o plano da Petrobras. a pessoa ainda estava na empresa? Por que esse tipo de plano é utilizado para quem está na empresa? Se eu sou funcionária da Petrobras, eu tenho direito ao plano. Se eu sou exonerada, demitida, eu perco o direito. Então, a gente teve casos de planos interrompidos e reclamações. Eu queria saber, especificamente, o que aconteceu nesses dois planos aqui. Deputado, com relação à Postal, eu preciso verificar. Com relação à Petrobras, ela tinha, na verdade, de um produto que era uma autogestão e aí ela transformou em uma outra operadora. Na verdade, tem uma medicina de grupo e aí ela ampliou, no caso, a possibilidade de comercialização desse produto. Ou seja, houve uma migração da autogestão para essa nova operadora, que aí foi uma decisão política da própria companhia que fez essa alteração. Com relação à Postal, eu preciso verificar, de fato, porque só com essas informações que a senhora me trouxe, eu não tenho como verificar agora. Pode ter havido uma situação em que a pessoa estava, por algum motivo, dentro da Postal e foi verificado que ela não teria elegibilidade por estar lá. Por isso é que houve a descontinuidade desse produto à pessoa. Então, eu vou anotar aqui e depois eu lhe passo essa resposta. Por favor, obrigada. É isso por enquanto, deputado. Obrigado. Obrigado. Antes de passar a palavra agora para o deputado Júlio Rocha, eu queria agradecer também a presença do querido amigo Antônio Carlos, diretor financeiro da CEDAI. Obrigado pela presença, Antônio. Deputado Júlio Rocha. Boa tarde a todos. Meu nome é Júlio Rocha, eu metro 86, cabelo liso, cor de pele clara, blaze azul, camisa branca. e vamos para mais um dia de CPI, né? Eu confesso para vocês que eu estou muito exausto já, cara. Sério, eu estou com, eu estou com, com a exaustão de vocês, sabe? Isso aí. Quero dizer para o Pedro, cara, que o nome do meu filho é Pedro, eu estou aqui por vocês, irmão. Vocês vão tentar, vocês vão pegar, tentar embargo, tentar acabar com a CPI, mas vocês não vão conseguir, não, cara. Vocês não vão, não. Eu juro para vocês. E eu sou o relator desse caso, vou fazer o melhor relatório. E se quiserem que eu pare, pode tirar a minha vida, que só assim para vocês me pararem. A casa com pessoas de deficiência não é do meu mandato, é da minha vida. Então, deixo isso bem claro para vocês. Paulo Roberto, primeiramente, gostaria de falar para o senhor que a garantia das pessoas com TEA veio de acordo com a lei da Benefici Piano, vocês só acataram, como vocês sempre fazem, só acatam. Então, vocês acatam e vocês também dão um jeitinho, que era para vocês estarem do nosso lado, cara. Vocês estão contra a gente. Eu não quero ficar aqui interrogando vocês, não. Eu quero estar aqui com vocês me ajudando. É isso que eu quero. Eu não vou ficar aqui interrogando, não. Eu só quero saber, eu só quero que você olhe para trás e olhe para o Pedro ali e se você me falar que você está fazendo tudo correto e você consegue colocar a cabeça no travesseiro na hora de dormir, eu levanto e vou embora na mesma hora. É sobre isso. Eu estou cansado, sério. Eu estou aqui na CPI, a gente vai ficar chovendo, molhado, falando que tem efetivo, não atende telefone, dá um número de pessoas que não corresponde à realidade. Se eu falar, se a gente fizer um movimento para trazer todas as pessoas que tiverem um plano cancelado, a gente vai ter que fazer esse evento no Maracanã. Essa é a verdade. Então, se vocês quiserem aprovar, não, o cancelamento é pouco, a gente faz uma CPI dessa lá no Maracanãzinho, convoca todo mundo que teve o plano cancelado para ir para lá. E vai faltar, não, é assim, cara, eu quero você do meu lado, assim como eu falei com a moça que sempre vem te representar, eu quero vocês do meu lado, mas eu sinto que vocês não estão do meu lado. De verdade, cara. Hoje a gente sabe a problemática que é abrir uma CPI. A gente sabe que o governo federal não vai abrir CPI, tem muitos interesses muito maiores de cima disso, cara. Tem muitos interesses. Eu estou aqui para produzir um relatório eficaz que eu não sei se no final da CPI se a gente vai sair com alguma solução, que o meu medo, a pior coisa é frustrar uma pessoa com deficiência. Eu tenho medo de ficar aqui, de estar todo mundo vindo, chegar num lugar, essa CPI ser uma frustração. É assim que eu estou vendo, a gente fica perguntando, vocês ficam achando caminhos para dar desculpa, me mandaram mais de 6 mil páginas, eu fico a noite inteira lendo aquilo tudo embolado, onde poderiam me mandar, me facilitar, me mandar resumindo, mas para facilitar, cada ação de vocês contra mim vai ter uma reação 10 vezes pior. Então, eu vou começar com essa deliberação aqui. deixa eu ler essa daqui, que eu deixei escrito aqui, presidente, para eles começarem a respeitar a gente ou se não, a gente vai muito mais para dentro ainda. Porque a CPI, a gente fala de pessoas, cancelamento para pessoas com deficiência. E toda hora o foco vem sendo mudado para lucro, para isso, para aquilo, já que o foco foi mudado, então vamos embora para dentro. A questão dos lucros e prejuízos das empresas que têm plano de saúde traz uma revolta e indignação dos usuários, porque existe uma nuvem escura sobre o déficit alegado por essa sociedade. Até porque são supostos prejuízos que fazem com que as empresas efetuem os cancelamentos unilaterais dos planos de saúde de pessoas com PCD e dos autistas. Ainda que esses supostos prejuízos não possam ser legalmente o motivo para que os citados cancelamentos. Assim, é preciso requerer o envio do balanço financeiro, do balanço patrimonial e DRE demonstrativo de resultado do exercício dos anos de 23, 22 e 21 de todas as empresas que comercializam planos de saúde no Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, requer a Vossa Excelência o senhor presidente que põe em votação a aprovação em plenário desta CPI a requisição às empresas de balanço financeiro, balanço patrimonial e de DRE. E, concluindo, para colocar em votação junta, que o excelentíssimo também submeta ao plenário desta CPI a solicitação ao presidente da LERJ para uma contratação de uma empresa de auditoria para que possa audir os balanços financeiros e patrimonial que serão recebidos das empresas de plano de saúde. Então, eu estou pedindo os balanços e estou pedindo a uma empresa para poder ver os balanços. Quando vocês mandarem um relatório de 10 mil páginas, eu vou contratar mais empresas ainda para auditar o máximo possível. E outra, pode ter certeza que essa quebra de balanço aprovada pela bancada ela é válida. Então, cada vez que vocês tentarem dilubriar a gente, a pancada vai vir muito maior. A gente quer trabalhar... Hoje recebi lá no meu gabinete, meu gabinete está de portas abertas porque eu não devo nada a ninguém, a Fê na Saúde. A Fê na Saúde, ela tenta esconder, a gente tenta achar, mas pelo menos você vê uma boa vontade de tentar resolver o problema. Se vai resolver ou não, eu não sei. Mas já a Abrange, essa daí só quer acabar com a saúde das pessoas. Então, deixando assim, de uma forma bem clara, eu preciso colocar isso em votação. E a minha pergunta foi uma que a que a Ana Carolina fez, eu não sei se foi respondida, sobre... Vou ler a pergunta aqui completa. a ANS publicou reajuste de 6,91 para os planos individuais e familiares. Já para os coletivos por adesão, isso não aconteceu, pois são feitos de acordo com a sinistralidade. Ocorre que a sinistralidade, conforme publicado pela ANS, diminuiu no ano de 23. Contudo, os planos coletivos foram reajustados de 25% até 95%. considero esses fatos e indaga-se. Cadê as provas que ratificam que os reajustes nos coletivos por adesão são compatíveis com a sinistralidade? Essa é a prova que eu preciso também. Só isso de uma forma bem clara. E colocar, presidente, só colocar em deliberação, porque eu preciso desses balanços, que aí a gente acaba logo de margem. A gente não fala mais em questão financeira, vem os balanços, a empresa audita e a gente apresenta. Deputado, nós acataremos, evidentemente, o pedido de vossa excelência, mas, salvo engano, eles enviaram as informações financeiras. Não sei se da maneira que ele atende. E aí a gente pode olhar e fazer essa pesquisa. Se tiver alguma informação que ali seja ainda ineficiente, a gente pode fazer esse pedido, evidentemente, para todas as associações. Não, não está do jeito eu li. Eu estou só... Vamos fazer o pedido. Se eles acharem que eles já mandaram, aí eles vão responder de outra forma. Então, vamos fazer esse pedido da forma que está feita aqui. Entendeu? Aí, depois, se eles não quiserem entregar, aí a gente vê de outra forma. Mas, dessa forma, eu preciso do... Vou ler aqui para ficar claro novamente. preciso requerir o envio do balanço financeiro patrimonial, DRE, demonstrativo de resultado do exercício dos anos de 2023, 2022 e de 2021, e de todas as empresas que comercializam planos de saúde do Estado do Rio de Janeiro. eu preciso completo. E também preciso colocar em votação para que a gente peça ao presidente da casa para que contrate uma empresa para fazer auditoria em todo esse balanço financeiro. Agora nós vamos descobrir se tem prejuízo ou se não tem. Acato a sugestão do deputado Júlio, colocando em votação os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O importante do Júlio, só faz um requerimento, por favor, à presidência, para a gente ter, de fato, o ofício escrito, para que a gente possa documentar isso também em toda a comissão. Algum deputado gostaria de fazer pergunta? Deputado Munir Neto, só faltou ele responder a minha pergunta. Ah, me perdoe. Paulo, por favor. Pois não, deputado, deputado Júlio. Sobre a sinistralidade. Verdade. Só para deixar, tem no próprio site da agência, vossa excelência, pode entrar lá e você vai conseguir ver a questão dos balanços das operadoras. Tem informações claras com relação à DRE de cada uma das operadoras, dessas 671 operadoras lá, o senhor, caso queira consultar, está lá à disposição. Com relação à questão do reajuste individual, houve, sim, um reajuste de 6,91 por parte da agência. Com relação ao reajuste coletivo, na verdade, tem regras próprias. Aqueles planos, aqueles contratos com até 29 vidas, a agência estabelece uma regra que é o pool de risco, ou seja, as operadoras de plano de saúde juntam todos esses contratos. Num único contrato, estabelece um reajuste único, exatamente para fazer com que haja a diluição do risco entre um número maior de beneficiários. Com relação aos planos acima de 29 vidas, também, se o senhor der uma olhada no nosso painel lá, você vai verificar que a média do reajuste, ou seja, juntando todas as operadoras de plano de saúde, se deu em torno de 13%. Obviamente, tem questões, tem operadoras, tem contratos em que são valores elevados. Quando tem esse percentual acima de uma média que a gente consegue compilar, a gente chama a operadora para que explique e justifique o porquê que houve aquele reajuste, podendo, inclusive, abrir-se um processo contra essa operadora. Então, a agência atua não só no plano individual, fazendo a regulação desse reajuste do plano individual, como a do reajuste coletivo. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Cumprimentando o presidente Fred, eu cumprimento todos aqui da mesa, amigos, deputados e deputadas. Meu nome é Munir, cabelo preto, sem pintar o cabelo, uso óculos, camisa verde, paletó marinho. A gente vem acompanhando essa CPI, participando da CPI. Antes disso, junto com o deputado Fred Pacheco, eu faço parte da comissão da pessoa com deficiência. Já vínhamos recebendo bastantes denúncias. montamos aqui a frente parlamentar de doenças raras, junto com o deputado Marcelo Dino e outros deputados. E essas reclamações dos planos de saúde são constantes, tanto na comissão como na frente parlamentar, como também nos nossos cabinetes. E a gente veio para uma CPI semana, na última reunião, ouvimos mães atípicas reclamarem, darem seu depoimento. Hoje, a gente volta aqui, mais mães atípicas dando seus depoimentos sobre todos esses cancelamentos unilaterais feitos pelos planos de saúde. Então, eu vou fazer uma pergunta simples, Paulo, doutor Paulo. Se nós estamos aqui na CPI, que vai durar tempos, a gente ouvindo esse relato todo que a gente ouve todo dia, não é só hoje, não, todos os dias a gente vem ouvindo esse relato. Você, na sua opinião, você, quando você explana a situação, você fala que está tudo certo, que não tem nenhum problema, Então, presidente, eu acho que a CPI tem alguma coisa errada, porque milhares de mães atípicas estão mostrando o problema diário, diário, diário. E quando você explora respeitosamente, vem aqui nos atender e fala, igual a deputada Érica falou sobre o número aqui colocado até maio de 66, e não é nem que foi cancelado, são reclamações, não está nem afirmando que foi cancelado, está afirmando que foram, que tem reclamações. Vem outra planilha, fala também, aqui mostra que tem vários casos na justiça que também não fala por que está na justiça. Então, na sua opinião, você acha que por que as mães atípicas estão reclamando tanto na questão da pessoa com deficiência, na questão do autismo, de doenças raras, pessoas idosas, que quando o plano não é cancelado, o aumento é abusivo e não tem como eles pagarem. Então, se a gente faz uma CPI dessa para esclarecer e nas suas palavras tudo que a gente viu, não é só na sua, não, quando a gente ouve também os planos de saúde, é a mesma conversa. Outro dia recebi uma comissão no meu gabinete que falou, falei, mas vocês estão achando que está tudo bem, não precisa nem vir aqui falar nada conosco. então, na sua opinião sincera, você acha que está tudo certo nos planos de saúde, o que elas estão falando aqui não tem valor nenhum? E isso que a gente precisa estar sabendo exatamente qual é o ponto de vista seu, qual é o ponto de vista da agência, senão a gente vai ficar aqui, igual o Júlio falou, e nós não vamos sair do lugar, sinceramente. Eu queria saber a opinião do presidente, que é a pessoa que pode me falar sinceramente sobre essa questão. Pois não, deputado, primeiro, estou dizendo que está tudo perfeito, em nenhum momento o senhor ouviu eu falando isso. Inclusive, eu mencionei que o número de reclamações vem aumentando ano após ano, no ano passado nós tivemos 350 mil reclamações, no ano anterior nós tivemos 250 mil reclamações, ou seja, há sim um problema e um problema a ser enfrentado. Agora, é um problema fundamentalmente de política pública que a gente precisa avançar. Eu trouxe aqui as informações relacionadas à rescisão, que é o objeto dessa CPI, há regras quando ocorrem essas rescisões imotivadas de contrato, trouxe uma situação específica em que nós tínhamos uma regra em razão de uma ação na justiça, essa regra foi excluída, obviamente, pela ação do PROCON e criou-se, obviamente, esse impasse. Quando há uma rescisão de contrato, não há uma rescisão especificamente contra a A, B ou C, ou seja, é um grupo que faz parte daquele contrato que termina esse contrato. Então, só para deixar claro, dentro desse grupo, obviamente, vai ter pessoas, ou terão pessoas com deficiência, terão pessoas com transtorno do espectro autista e há reclamação. agência, agência como órgão que regula o setor, a gente dá a possibilidade de que se faça a portabilidade, como eu já mencionei também, essa dinâmica do setor, quase um milhão de novas entradas no setor, como quase outro um milhão por mês de cancelamento, essa é a dinâmica. Aí a gente precisa ver caso a caso para verificar se houve alguma seleção de risco com relação àquela reclamação ou não, ou ela estaria dentro de uma regra que é prevista na própria ANS. É isso, eu não cheguei em nenhum momento a dizer que não há um problema a ser enfrentado. O problema é gravíssimo, só que quando você fala, Paulo, parece que está tudo sendo solucionado, não tem nada sendo solucionado, essa é a questão, essa é a questão, nós estamos enfrentando isso, não é hoje que começou, eu entrei, deputado, dia 1º de fevereiro de 2023, desde 1º de fevereiro de 2023 até a data de hoje, é a mesma coisa, todo dia eu recebo denúncia no meu gabinete, então nós tivemos a coragem de fazer a CPI sobre todos os protestos, tudo o que vocês fizeram para cancelar a CPI, e aqui a gente tem que parabenizar o nosso presidente Rodrigo Bacelar, o nosso deputado Fred Pacheco e todos os deputados que fazem parte dessa CPI, mas nós precisamos de um esclarecimento mais claro, porque toda vez, aí a gente vem aqui também na página 5, você falando das operadoras Sul América, Porto Seguro, Bradesco, Sul América, tudo sobre liminar judicial, mas não fala que liminar é essa, por que que está sobre liminar, quem que entrou na questão, quer dizer, todas as mães, as pessoas com deficiência, as pessoas raras, não conseguem junto à agência, entram na justiça, aí como a deputada Marta falou, a justiça manda, os planos de saúde não cumprem, quer dizer, isso é um absurdo dos absurdos, dos absurdos, sinceramente, se você, se você, igual o deputado Júlio falou, nós temos que estar junto nessa luta aí, porque os planos de saúde realmente não estão fazendo o que querem com as pessoas e não estão resolvendo, infelizmente, é o que eu estou vendo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar em nenhum momento tentou barrar ou tentou fazer com que não aconteça essa CPI, a gente teve sempre à disposição do deputado Fred, ele sabe disso, em nenhum momento nós não entramos com qualquer medida na justiça tentando suspender essa CPI, então é só para trazer a verdade aqui na sua fala, porque na verdade... A agência é na voz do plano de saúde, sim. Vamos lá, cada um tem que responder por si, eu estou respondendo em nome da agência e a Agência Nacional de Saúde Suplementar em nenhum momento entrou com qualquer medida na justiça para tentar obstacular essa CPI, muito pelo contrário, o deputado Fred sabe disso, nós sempre tivemos à disposição dessa CPI ou da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para prestar qualquer esclarecimento. com relação a essas questões na justiça, nós não somos parte dessas ações, as ações são do reclamante, ou seja, sou do beneficiário contra a operadora de plano de saúde, nós não participamos desse processo, por isso que eu não posso me manifestar sobre essas questões. E aí, se uma vez não eliminar a cumprida, cabe ao juiz determinar que haja o cumprimento e não a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Obrigado. Dr. Paulo, agora nós precisamos avançar e ainda outros depoentes a participar desse momento, mas é importante, Dr. Paulo, eu queria terminar esse momento aqui com a sua participação dizendo que é conclusivo dizer que há uma questão que a INES precisa de fato se aprofundar em relação àquilo que a gente chama de solução prática, não é? Porque é evidente que há, como o deputado Munir falou, um déficit enorme na resposta, sobretudo com pessoas que estão aqui com as suas reclamações ou seus exemplos para nos dar esse subsídio. Então, eu sei, como a vossa senhoria acabou de dizer, que há um esforço, mas é claro que também há um déficit de pessoal, como você mesmo disse, como o senhor mesmo disse, tem lá um problema de pessoal, isso está claro, isso fica registrado aqui e, no meu entendimento, esse talvez seja o grande gap hoje, não só de processo, mas efetivamente de atendimento na demanda dessa população que está cada vez mais desassistida, está subindo a quantidade de reclamações e o fato é que o governo federal precisa entender a importância de ter esse equipamento, que é a ANS, funcionando em plenitude para atender essa demanda, que é urgente. O que a gente não pode mais é escutar uma mãe, um pai, dizendo que está há oito meses para receber uma resposta. Nós já conversamos nisso em outra oportunidade, sabe do nosso apoio em relação a isso, a gente quer construir solução, mas precisa ter solução efetiva. Se a gente não tem, de fato, o governo federal ajudando, entendendo a importância do sofrimento desses pais, dessas mães, que ficam oito meses, nove meses, um ano para receber resposta, então está tudo parado, está ruim realmente. Então, eu peço todo o seu empenho, sei do teu compromisso nesse sentido, e que leve isso em todas as instâncias, ao Ministério da Saúde, ao governo federal, tem todo o nosso apoio nesse sentido, para que a gente tenha efetivamente respostas mais claras de solução, que a gente possa, de verdade, atender essa população que entra em contato e, em muitos casos, não tem resposta. Eu queria passar agora... Presidente. Pois não, deputado. Gostaria de usar a palavra. Boa tarde a todos. Vou fazer a minha descrição. Tenho 1,70m, cabelo preto, estou vestindo um terno azul. Sou o deputado Marcelo Dino. Eu quero iniciar a minha fala aqui, presidente, externando minha indignação, Associação Brasileira de Planos de Saúde, tentando barrar realmente essa CPI. Como muito bem colocou o deputado Júlio, nós não vamos baixar a cabeça. Sabemos como o sistema muitas das vezes acontece no nosso Brasil, no nosso Estado, mas aqui tem deputados que estão do lado da população. E eu posso falar com grande propriedade, como já disse outras vezes, eu tenho um filho que tem uma doença rara, onde eu agradeço esse grande homem aqui, Munir, onde nós estamos juntos nessa batalha e nessa luta. E eu já passei por dificuldades quando meu filho tinha 10 anos, diagnosticou uma doença raríssima, chamando de granulomatose de Angiite. E tive o prazer, junto com o Munir aqui, Munir, vi ele falando sobre a doença dele, dizer que nós não vamos baixar a cabeça. Agradecer e parabenizar a desembargadora Cíntia Santarém, que não deixou com que isso acontecesse. Com o jeitinho, muitas das vezes, que acontece no nosso Brasil. quero parabenizar o presidente pela condução dessa CPI tão importante que, para mim, faz uma grande diferença, para a minha pessoa, pode ter certeza. A todos os deputados que estão aqui, ombriando, lado a lado. Parabenizar a Aline do projeto Te Ajuda, que eu vejo. Parabéns pelo trabalho. A gente vê que, eu sempre falo aqui, a gente está falando do plano de saúde, mas a gente tem que lembrar do SUS também, que é um grande problema. Às vezes, você tem plano de saúde, vou falar mais uma vez, mas lembrar que o Faustão, com todo o dinheiro dele, ele precisou do SUS. Então, que cada um pense também, graças a Deus, aqui cada um pode pagar um plano de saúde, estamos discutindo, e é justíssimo isso, mas lembrar também daquelas pessoas que não têm essa possibilidade. E ver aí, quando fala do reembolso, você tem que mostrar de onde está saindo o dinheiro. Isso é um absurdo. Quer dizer, as pessoas, muitas das vezes, eu sei que é isso, você pede um dinheiro para uma pessoa para poder manter o seu filho ali, quer dizer, se você não justificar, você não tem o reembolso. É fora da realidade, é fora da realidade. É muito difícil tudo isso que vem acontecendo. Parabenizar cada pai, cada mãe que está aqui, eu sei a luta, a batalha que vocês vêm realmente travando. Parabenizar o nosso presidente, Rodrigo Bacelar, que teve a humbridade, a coragem de trazer essa pauta. Sabemos que essa pauta tinha que estar sendo discutida totalmente lá, mas nós fomos eleitos pela população, estamos aqui para representá-los. Então, nós vamos estar aqui, com certeza, lutando cada vez mais, entendendo que as empresas precisam ter lucro. E, mediante isso, presidente, gostaria que fizesse um requerimento solicitando a Receita Federal, o quanto eles declararam de recebimento, para que nós pudéssemos entender na íntegra qual foi o recebimento deles. E eu não vou me estender muito ao doutor Paulo e ao judiciário. Eu vou falar uma frase. Eu sou militar. Eu sou policial militar. Só a dor gera compreensão. Só a dor gera compreensão. E a dor que nós podemos dar em cada uma dessas empresas de planos de saúde é no dinheiro, é na multa, é arrebentando eles. E aí, sim, a gente vai começar a fazer com que eles possam refletir. Enquanto não fizer isso, eles vão sempre fazer um ou outro que vai reclamar, outros que não vão reclamar. Só a dor gera compreensão. E aí, eu olho ali o Pedro, eu penso no meu filho, eu penso nas outras pessoas. Porque, na realidade, eu me lembro quando passou o primeiro vídeo, foi um vídeo brando. A realidade é uma outra totalmente diferente. Em que cada um aqui nessa sala, cada um aqui nessa sala, tem a sua responsabilidade. como muito bem o Júlio colocou, a gente tem que botar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. A gente não pode se render ao sistema. E cuidado, que cada um aqui, principalmente, cada um tem sua responsabilidade, pode um dia ser refém daquilo que está criando. Porque, muitas das vezes, o dinheiro não vai comprar. Então, que cada um possa refletir e pensar com relação a isso. e pode ter certeza, o meu gabinete está de portas abertas. Algumas perguntas que eu ia fazer, os meus colegas já fizeram, mas vou reforçar, ser redundante aqui na minha fala. Só a dor gera compreensão. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Gostaria, então, agora de convidar o Sr. Cléudis, Cerqueira de Freitas, da Unidas, por favor. Sr. Cléudis, por favor. O senhor tem sete minutos, por favor. Boa tarde, boa tarde, deputado Fred, e demais deputados. Para a gente, é uma honra estar aqui com os senhores, senhoras. A Unidas é a entidade que congrega as autogestões. Autogestão, pelo próprio nome que já diz, é a união de beneficiários e por eles próprios são geridos o plano de saúde. Então, nessa modalidade, todos os nossos beneficiários são muito comuns. Nós tratamos sempre como uma grande família dentro do modelo de autogestão. por princípio, a autogestão não tem finalidade lucrativa, não tem relação de consumo. Todos os nossos beneficiários têm assento na governança ou diretamente na diretoria ou através dos conselhos ou comitê dentro das unidades. Então, hoje, nós temos 110 filiadas, inclusive, temos o privilégio de ter aí palégio dentro do nosso grupo de filiadas. É uma autogestão também que nos honra muito tê-la no nosso grupo de filiadas. E temos hoje, no grupo todo das autogestões, a garantia e a certeza que, em nenhum momento, uma das nossas operadoras comete o cancelamento de beneficiário por questão de PSD, doenças raras ou qualquer outro motivo. Os motivos de exclusões dentro das autogestões são os previstos no normativo da ANS. Uma das hipóteses é a inadimplência, a outra das hipóteses é fraude ou a perda da elegibilidade. Para ser beneficiário da autogestão, tem que pertencer a um grupo fechado. E, na hora que esse beneficiário sai da condição do grupo fechado, daquele grupo elegível, ele tem que sair daquela operadora. A operadora não pode mantê-lo sob pena da ANS alterar o plano para a medicina de grupo. Então, ela vai reclassificar o plano de autogestão para a medicina de grupo. Então, a gente hoje mantém muita essa realidade. Então, as únicas hipóteses que acontecem são essas das exclusões. A deputada Érica falou de dois casos aí nossos, um da Petrobras e o outro da Postal. O da Petrobras foram dois casos. Os dois casos, um a ANS arquivou, por ser indevida a denúncia, e o outro caso que realmente houve, a Petrobras reconheceu e reintegrou o beneficiário. O caso da Postal, nós gostaríamos de saber até o nome para poder apurar, enquanto isso, a gente não tem informação, mas a gente está aqui à disposição para apurar e fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Então, hoje, para ter uma saída de um plano de autogestão, senhoras e senhores, é nessa condição. Então, não tem outra coisa a não ser por perda da elegibilidade. Mas a pessoa não perdeu a elegibilidade e o cônjuge saiu. É possível isso? É. Desde quando tem a separação. Então, houve a separação, o cônjuge, que não faz parte da relação, ele sai do plano de saúde. Essa é uma das hipóteses também. Então, fora essas hipóteses, senhoras e senhores, não temos como, deputado Fred, de ter nenhum caso nosso aqui de uma filiada da autogestão nesse embate que está aqui hoje, que a gente entende que é muito grave, é muito sério, e o pessoal está aí realmente por questão de justiça, mas nós, das autogestões, ficamos muito a cavaleiro para dizer que nós não temos nenhum desses casos. e nos colocamos aqui à disposição dos senhores e senhoras para qualquer esclarecimento e apoiar no que for necessário. Muito obrigado. Presidente, já lhe passo a palavra, deputado Marcelo Dino? Apenas uma observação, na verdade, é que um dos dados que me chamou a atenção, que a INS enviou, falava especificamente das operadoras da Unidas, coisa de 9.251 cancelamentos na modalidade de autogestão, no período de janeiro a maio de 2024. Esse número, vocês têm conhecimento desse número, e aí conseguem garantir que não há nenhum tipo de cancelamento unilateral, ou seja, e que esteja fora das regras da autogestão? Com certeza, presidente Fred. Se houver questão de cancelamento, um, é pela perda da condição de autogestão, possa ser que a operadora ou o patrocinador não tenha mais interesse em manter a operadora de autogestão, leva o seu grupo de empregados, colaboradores para o mercado. Aí também eles podem ser excluídos, é outra hipótese, é a perda da condição de autogestão. Da condição. Ok? Perfeito. Deputado Marcelo? Não, só para ressaltar aqui, a dificuldade que é essa. Semana passada a minha filha não se sentiu bem, fui levar, eu moro na Baixada Fluminense, moro em Duque de Caxias, fui levar a minha filha quando eu apresentei o plano, não aceitamos mais o seu plano, porque agora migrou da Golden Cross para mil, ou seja, sem nenhuma comunicação, sem nada, você me imagina numa emergência, como é que você fica, tá, Deus dará, tá uma bagunça na realidade. Ainda graças a Deus era uma coisa simples, lá paguei, beleza, quero ver como é que vai ser o reembolso, falei para minha filha pedir o reembolso para ver como é que vai ser. Exato, a minha filha teve que abrir, não sabíamos, tivemos que abrir lá na hora, minha filha teve que fazer tudo para poder entender e ver a realidade, quer dizer, é um absurdo tudo isso que vem acontecendo, e é importante que vocês tragam, levem nossos gabinetes, todas as demandas para que possamos realmente cobrar. Obrigado, deputado. Bom, na sequência, nós vamos prosseguir com a oitiva dos convocados para a data de hoje, lembrando que cada depoente tem um compromisso de dizer a verdade na forma do artigo 342 do Código Penal. Ressalvado, o salvo conduto expedido pelo Tribunal de Justiça em favor da senhora Vera, Valente, e também do senhor Diogo Oliveira, diretor-presidente da CNSEG. Na sequência, então, gostaríamos de ouvir. Eu gostaria até de deliberar com os nossos deputados, porque, no início dos nossos trabalhos, nós fizemos a convocação à CNSEG, que era representada pela doutora Vera, que é diretora executiva, e depois nós identificamos, ao longo dos trabalhos, que a Fê na Saúde, apesar de estar no grupo, fazer parte do grupo, ela tem autonomia para fazer, então, a representação dos planos de saúde que estão abaixo desta associação. Portanto, fizemos a convocação da CNSEG, mas entendemos que a Fê na Saúde, que também está convocada, nesse momento, então, representa os interesses dessas instituições. Então, gostaria de deliberar com os deputados para, simplesmente, não precisar considerar a CNSEG, sim, já passar para a Oitiva da Fê na Saúde, que, de fato, representa as associações. Ok? Podemos? Você falou salve conduta? Salve conduta. Nós recebemos um... Isso quer dizer que a senhora Vera e o senhor Diogo impetraram, e têm esse absolutamente direito de fazê-lo, com um habeas corpus preventivo no Tribunal de Justiça, que foi concedido, porque existe, evidentemente, uma série de questões que envolvem a necessidade de se obedecer ao artigo 342 do Código Penal. Então, entendendo que há esta prerrogativa legal, fizeram uso desse instrumento legal, e nós precisamos e temos que absolutamente acatar toda a decisão judicial que há nesse sentido. Gostaria só... Deixa eu terminar. Isso não impede... Veja só. Não impede... E é neste sentido que quero fazer esse comentário. Isto não impede que a doutora Vera e o senhor Diogo, enfim, qualquer um que esteja aqui, se comprometa moralmente a dizer tudo aquilo que seja necessário para chegarmos a uma solução. É isso que quer dizer na prática. Não impede. Mas é evidente que, se houvesse uma má intenção, se houvesse uma má intenção ou uma discordância, algo que cause prova para si de penalidade, há uma determinação legal que impede uma ação mais dura desta CPI em relação a esses dois depoentes. Entendem? Então, é isso. Nós entendemos, e eu tenho dito isso desde o início, como presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, não quero caçar as bruxas, falei isso aos nossos pares. Por quê? Porque nós queremos solução. A gente quer que as pessoas saiam daqui, os pais e mães, entendendo que há uma luz no fim do túnel. Porque isto não tem que ser, talvez seja uma opinião mais pessoal, uma queda de braço. Porque, quando alguém ganha, outro perde. E o que eu não quero é que os pais percam aqui, que as mães percam. E eu também não quero, evidentemente, que os planos quebrem, porque, se os planos quebram, também tem gente do outro lado, e o Brasil perde. Porque a saúde suplementar é importante. Os planos estão aqui porque o SUS não aguenta. Quem aqui vai dizer que o SUS aguenta a demanda que nós, os nossos filhos, hoje temos? Então, é inegável dizer que a saúde suplementar no Brasil e o serviço que é feito, não estou dizendo que é bom ou ruim agora. Não é isso. Estou dizendo da importância que se tem em achar uma solução para esse sistema tão complexo. há de se ter uma solução. Porque se, de algum lado, nós tivermos uma queda de braço e há um só vencedor, todos perderemos. Isto é um fato. Isto é um fato. Não estou fazendo nenhum julgamento de valor aí. Nenhum. Eu sou usuário de plano de saúde. E eu vou dizer para vocês aqui, como pessoa física agora, estou tendo problema com o meu. Bem-vindo. judicializei, inclusive. Bem-vindo. E não está... Estou falando, verdade. E soube ontem, soube ontem, já ia trazer em mãos a minha reclamação para o presidente da ANS. Não, estou falando. Como pessoa física, que tem, paga o plano de saúde, e tem um problema. E não cumpriram. E não cumpriram. Entende? Então vejam só. Eu, como pessoa física, mas também como deputado, como representante de cada um de vocês aqui. De cada um de vocês. Acreditem. Nós temos interesse em resolver essa questão. Em buscar uma solução prática para que vocês não tenham os seus planos cancelados. E mais do que isso, não é plano cancelado, minha gente. Que vocês não tenham o tratamento interrompido. É isso que nós estamos falando. Nós estamos cuidando dessas crianças, dessas pessoas, dessas raras, das pessoas que não podem chegar em um hospital e o sujeito dizer para ele você não pode ser atendido aqui porque o seu plano, com o seu boleto pago, você não é atendido. Isso que não pode acontecer mais. O que a gente não pode é pagar o boleto do plano de saúde e aquilo que é direito não ser acatado. O que a gente não pode é ter um cancelamento unilateral e achar que isso está certo e que não é no mínimo imoral. Ah, mas o contrato de adesão pode fazer. Eu sei que o contrato de adesão pode, mas a gente está... Eu conheço o contrato de adesão. Eu assino o contrato de adesão de celular. Agora, a gente não pode aceitar que não vai haver uma humanização desse processo. De que a gente tem, de fato, um trimestre com lucro e que a gente não vai entender de uma vez por todas que é preciso parar, todo mundo sentar numa mesa, todo mundo sentar numa mesa e entender, já que a gente está tendo lucro, vamos pensar numa solução, porque o que a gente não pode fazer é dizer, vou repetir o que eu tenho falado todas as vezes, você dá prejuízo para mim, acabou o seu plano, eu não te atendo mais. Isso não pode acontecer mais. E eu estou falando como deputado, estou falando como pessoa física. Eu estou implorando solução. É isso que eu quero. E quando eu falo para o Paulo, que é presidente da INES, eu falo, leve isso ao presidente Lula, leve isso ao Ministério Público, que o Rio de Janeiro seja de verdade um ponto, de caminho, de solução para o Brasil, porque eu sei que esse problema não é só do Rio. Eu sei que o problema não é só. Agora, não adianta a gente sair daqui da CPI, como bem disse o Munir, e a gente não ter nenhum, nenhuma solução, e no final das contas, cada mãe, cada pai, continuar saindo daqui chorando, dizendo, não deu em nada, não adiantou nada. Então, a nossa firmeza é nesse sentido, mas a gente quer, é solução, de fato, é solução verdadeira, de atendimento que seja concluído, de escutar da senhora Vera, do Marcos, que está aqui, e dizer o seguinte, olha, o nosso processo, a gente sabe que está acontecendo o cancelamento unilateral, a gente entende tudo isso, mas, olha, o nosso plano, a partir desse momento, vai ser o seguinte, a gente vai chamar as empresas, a gente vai impedir o cancelamento unilateral, a gente vai rever o contrato de adesão, a gente vai impedir que seja feito o contrato de adesão unilateral, a gente vai, enfim, ter que dar uma solução para isso, e pedir os casos para cada empresa que está cancelando, pede o caso das mães aqui e dizer o seguinte, vamos ver que mãe que não está tendo reembolso, enfim, tratar o problema na raiz, é isso que precisa ser feito, ninguém quer ficar penalizando e fiando o dedo na cara de ninguém, isso é terrível o que está acontecendo aqui, Marcos, é ruim, eu não quero que isso aconteça, Paula, isso é ruim demais, eu nunca, em nenhum momento na minha vida pensei que no meu mandato eu ia precisar e não quero fazer isso, eu acho deselegante, acho isso ruim, acho que educação se tem no berço e eu vim aqui para ser educado e para ser moral, sempre, em toda a minha vida fui assim, agora, a firmeza que eu quero de cada um dos senhores aqui é entender de uma vez por todas que a gente tem que ter uma solução prática para a vida deles, que está se esvaindo dia após dia, noite após noite, mal dormida, é nesse sentido que a gente quer uma solução aqui, então, explicado o que nós temos aqui, passo a palavra agora a senhora Vera, por favor. Presidente, só uma coisa que eu vou pedir desculpa que eu vou ter que me ausentar, mas eu vou estar acompanhando aqui porque eu tenho um compromisso, tá bom? Obrigado. Presidente, doutora Vera, só, 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 presidente, só um minutinho da doutora Vera, o que o presidente falou aqui é tudo o que a gente pensa, agora, se a gente ouvir as mães atípicas de todos os seus problemas da pessoa com deficiência, doença rara, autismo, e o lado de cá, já ouvimos o doutor Paulo, agora vamos ouvir a doutora Vera, e falar que não tem problema nenhum, aí eu não sei como é que o nosso presidente, Fred Pacheco, vai conduzir essa CPI, porque, senão nós não vamos sair do lugar. Mas vamos seguir. O que você falou, realmente, é tudo o que eu penso que os demais deputados pensam e o que eles querem saber. Não é uma gueta de braço, realmente é uma solução para esses fatos, só isso que a gente precisa. É isso que nós estamos esperando e isso que vamos buscar. Eu queria só avisar as meninas, eu sei que vocês estão me pedindo a palavra, deixa eu explicar para vocês. E eu não precisava falar no microfone, a CPI, ela tem um regimento, e é uma questão que é acima do presidente da CPI determinar e passar a fala, eu preciso seguir, senão eu e os deputados somos penalizados por conta desse regimento. Então, eu estou até quebrando o protocolo e dizendo para vocês que não é má vontade da minha parte, vocês me conhecem bem e sabem que em qualquer momento, se fosse uma audiência pública, eu já estava com o microfone aí com vocês. Mas eu preciso respeitar o regimento, senão em algum momento eu posso ser penalizado. Então, eu não posso fazer isso. Entendam, por favor. Nós podemos fazer isso em outro momento, inclusive, e o meu pessoal do jurídico pode fazer isso, a gente pode se inscrever, deliberar, e na próxima a gente faz isso, não tem nenhum problema. É só que essas intervenções, se acontecer, está sendo gravado, eu mesmo posso ser penalizado, e todos nós, por isso só, por isso que eu tenho que explicar para vocês, e eu peço já desculpas pelo regimento que talvez seja mais duro do que eu gostaria que fosse. Me perdoem, e eu me comprometo, falem comigo, falem com a minha assessoria aqui agora, escrevam o que vocês querem, e eu posso dizer, entende? Porque existe, de fato, uma formalidade. Me perdoem, está bom? Doutora Vera, por favor. Branca, cabelo claro médio, estou com roupa azul marinho, camisa branca, e sou baixa. Boa tarde a todos e todas, senhores deputados, Fred Pacheco e Júlio Rocha, respectivamente, presidente e relator dessa CPI, em nome de quem cumprimento, as senhoras e senhores deputados, titulares e suplentes, presentes nessa comissão. Demais autoridades presentes, meus colegas de mesa, e aqueles que nos assistem, presencialmente, ou pelos canais de comunicação da LERJ. Sou Vera Valente, diretora executiva da Fena Saúde, Federação Nacional de Saúde, suplementar, entre a entidade que representa operadoras de planos e seguros de saúde odontológicos, em nome da qual prometo colaborar com os propósitos dessa CPI, apresentando as informações mais precisas e detalhadas que puder, com base na transparência, no respeito à CPI e àqueles que nos acompanham. Tudo que estiver ao meu alcance será respondido aqui. E para o que não for possível responder agora, teremos o maior empenho em esclarecer oportunamente. Os cancelamentos de planos de saúde, fato determinado, que justificou a criação dessa CPI, não são regra, e sim exceção. Os cancelamentos de contrato, quando acontecem, não são voltados para um único paciente em especial. Os cancelamentos atingem todo o contrato e jamais um único indivíduo. Todos nós precisamos trabalhar juntos para melhorar os planos de saúde que atendem um quarto da população brasileira, 51 milhões de brasileiros. Os planos de saúde querem é ter mais e não menos clientes. Prestados esses esclarecimentos iniciais, coloco-me à inteira disposição de vossas excelências para responder aos questionamentos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Vera. Deputado Júlio, está se inscrevendo, deputado Aélica, eu também tenho perguntas. Deputado Júlio, então, por favor, eu fico depois da deputada Aélica. Boa quase noite, dona Vera. Só vou falar de 2024, nos primeiros cinco meses. Nós tivemos 390 cancelamentos unilateral por parte da Fena Saúde. Só essa primeira parte do ano. Isso corresponde a 16.600 pessoas que tiveram seus planos de saúde cancelados. Se eu estiver errado, a senhora me corrija. E nessa conta, quando a gente fala da evolução do ano passado para esse ano, tivemos alta no número de pessoas sem deficiência e baixa no número de pessoas com deficiência. Isso é coincidência ou realmente há uma seletividade? Só para ficar bem claro. Você tem aí os dados de quantas pessoas vocês têm esse ano e quantas vocês tinham no ano passado. E você também tem o dado de quantas pessoas com deficiência você tinha e quantas você tem. Pessoas com deficiência caiu e pessoas sem deficiência subiu. só para me explicar como a senhora analisa isso. Apesar do deputado Júlio Rocha, na verdade, no ano de 2024, foram 58 contratos cancelados. Os 390 foram nos últimos cinco anos. Mas envolvem 16 mil, perdão, 664 beneficiários. e é importante colocar, como eu falei na minha abertura, nós não cancelamos contratos escolhendo indivíduos. Os contratos são cancelados sem saber quem pertence a esses contratos. Essa movimentação, acho que foi até mencionada pelo presidente da INES, existe uma movimentação natural entre contratos que saem e contratos que entram. no caso da Fena Saúde, olhando os últimos cinco anos, 95% dos cancelamentos foram pedidos pelo contratante e apenas 5% foi de iniciativa das operadoras. E esse cancelamento é de contrato e não de pessoas individualmente. Eu insisto, cancelamento de contrato é uma exceção, é um caso extremo. nós queremos manter nossos clientes e não excluir. Não, o que ela falou, o que ela falou só para vocês entenderem, tem razão se a gente for olhar a dimensão. O que ela falou, ela tem razão se a gente for olhar a dimensão. Eu estou falando de 7.239 contratos cancelados de 19 para 24. Mas 7 mil contratos cancelados não quer dizer que são 7 mil pessoas. para vocês entenderem desses 7 mil contratos de 2019 para 2024 foram cancelados unilateralmente 390 contratos e 390 contratos só nesse primeiro ano foram cancelados 58 contratos. Aí você vai falar 58 pessoas, 58 vidas, não. Foram 58 contratos nesses primeiros cinco meses que correspondem a 16.600 pessoas. Isso eu estou falando de 58. imagina se você for multiplicar para chegar a 390, eles com um público de um milhão e meio de clientes, com uma carta de um milhão e meio de clientes, eu falo para vocês tranquilamente, eles cancelaram quase 10% dos planos de saúde nesses nesses últimos 5 anos. E se você falar em 10% dos planos de saúde, você está falando de muitas vidas. Então, se você for colocar na nossa vida quantas pessoas na porcentagem, quantas vidas típicas, para típicas, aí a gente chega em uma porcentagem próxima. Então, não precisa ser, não precisa ter nenhum algoritmo, nenhuma inteligência artificial para a gente entender isso. há os cancelamentos unilateralmente, há os prejuízos, vocês não têm voz, cara, vocês não têm voz e ponto. Não adianta dizer que... Isso, você não tem, você vai ficar ligando, vai, a ANS vai reclamar, eles vão falar que chegou três reclamações lá onde chegou um milhão de reclamações. Então, assim, a gente tem que... A CPI aqui é legal para a gente esclarecer, mas se a gente não for para a rua, a gente não vai resolver nada. Se não colocar o gabinete itinerante em cada município para os pais atípicos irem lá, fazerem o cadastro, para a gente levantar quantas pessoas tiveram o plano de saúde, se a gente não trouxer esses dados fixos para cá, a gente não vai ter, porque fica a nossa palavra contra a palavra deles. Aí você chega no ano de 2024, eles cancelam 58 contratos, isso corresponde só nesses primeiros cinco meses, foram nos primeiros cinco meses a 16.600 vidas, e quando você vai olhar na carta de cliente deles, aumentam as pessoas típicas e diminuem as pessoas atípicas. Então, será que as pessoas atípicas não estão querendo mais plano de saúde porque não precisam? Então, então, assim, vamos ajustar, vamos tentar ajustar. Se as pessoas estão aqui, não adianta a gente ficar falando, indo, eu vou... a senhora está com salvo conduto, não é? Tá, tá bom. Não, mas, doutora, tem como responder isso, porque a pergunta do Júlio é simples, como é que aumentou tanto as pessoas sem problemas... as pessoas... o que ele quer dizer é o seguinte, aumentou muito no plano de... nos contratos pessoas que não têm... não são pessoas com deficiência, nem com doenças raras e tal, e... os contratos são contratos coletivos, empresariais. Só interrompendo... porque nós estamos na contramão, não é? Porque hoje as pessoas com deficiência, autismo, pessoas com doenças raras, hoje estão aparecendo muito mais, a quantidade aumentou muito mais, e no plano de saúde, como o deputado Júlio Rocha falou, diminuiu, quer dizer, é uma contraditória, não é? Deputado Munir, eu falando em nome das operadoras que eu represento, não existe seleção de clientes, não existe seleção de risco, cumprimos rigorosamente a regulação. Então, são contratos empresariais e, nesse caso, você tem a entrada e saída de pessoas, é um movimento natural, mas não existe seleção de indivíduos, não existe seleção de risco, seja pelo tipo de doença, seja por idade. Cumprimos, as operadoras da Fena Saúde cumprem rigorosamente a regulação. Doutora Vera, uma questão, a gente sabe que, por exemplo, o caso mais eminente foi, de fato, a União Brasileira Estudantil, que eu acho que ali, dentro dessa carteira, tinham crianças, adolescentes, jovens, e aqui eu posso dizer com tranquilidade, o grande público de crianças autistas ali naquele momento. E o que, para os pais e para mães, me parecia ser seletivo, porque ali uma massa enorme de crianças envolvidas, jovens, sobretudo com deficiência, com transtorno do espectro autista. Não houve um estudo nesse sentido para observar essa peculiaridade, especialmente desse contrato, porque, quando a gente fala, e aqui não é nenhum tipo de segregação, evidentemente, a gente quer que todos sejam atendidos, mas, quando a gente fala de um contrato, e eu acredito que as empresas possuem a capacidade de fazer uma análise desse tamanho, ou seja, será que eu cancelando a UBI, que mal eu vou fazer, que população que eu vou atingir? Foi uma hecatombe nuclear quando houve o cancelamento em massa desse e de outros contratos que atingiram na veia. Tanto que nós temos os casos, a operadora Mil, por exemplo, que mandou carta em nome das crianças, não era nem nome do pai, nem da mãe. Imagina a criança receber o nome, uma carta, dizendo, Bernardo, estou lendo, já sei de cora, Bernardo, você tem dado prejuízo, porque é isso, você tem dado prejuízo, com base, etc. A gente vai até deixar você procurar outro plano, se tiver, se não tiver, a gente vai dar o apoio necessário, e daqui a 30 dias o seu plano está cancelado. Veja, as mães e pais não têm a menor ideia de que a UBI, a UAB, o CRAI, seja lá qual for a entidade, para ele, para ela, não é possível que um executivo, e aí, por isso que a gente tem falado, não que um executivo de uma empresa, eu vim do setor privado, trabalhei quase 20 anos no setor privado, e muito do meu atendimento foi atendendo pessoas, credicário, Itaú, enfim, como é que pode um executivo não olhar e não falar, gente, quando a gente estourar essa carteira, ou cancelar essa carteira, a gente vai atingir mil, duas mil, três mil crianças. isso é surreal, isso é triste para mim, essa é a única palavra que eu posso dizer aqui, não é incompetência, chega a ser imoral, chega a ser triste, desumano, como é que... Não, e o motivo, a gente sabe qual é, Munir. Agora, eu queria que... Não, é porque eu tenho um grande retrato aqui, e isso responde todas as nossas perguntas, olha, em 2019, tinham 22 mil pessoas com plano de saúde deficiente, aí você vai para 20, vai para 30 mil, aumentou 33% o número de pessoas com deficiência no plano. Em 2021, aumentaram mais 8 mil, foram para 38 mil. Em 2022, 46 mil, foram mais 8 mil. Quando chegou em 23, foi para 53 mil, então, desde 2019 até 2023, vem crescendo quase 8 mil a 10 mil pessoas entrando nos planos de saúde, pessoas com deficiência, com deficiência, entrando nos planos de saúde. Quando vai de 2023 para 2024, sai de 53 mil e vai para 47 mil. Uma queda de quase 6 mil pessoas com deficiência que foram cortadas. Então, você vai analisando, foram cortadas aqui 6 mil pessoas na Fena Saúde, que defende 25% da carta de plano de saúde. Então, posso dizer que, pela lógica, foram pelo menos 24 mil pessoas, 24 mil pessoas com deficiência que tiveram o seu plano cortado. e saiu 6 mil pessoas deficientes e entraram 6 mil 236 pessoas típicas. Então, assim, eu venho crescendo 8 mil por ano. Aí, quando você chega no ano agora que está tendo essa confusão toda, eu perco 8 mil clientes e exatamente com deficiência. o que a gente deveria pedir é os dados de todas essas pessoas que deixaram o plano de saúde, deixaram o plano de saúde de 23 para 24, para a gente realmente saber se eles deixaram o plano de saúde ou se foi cortado unilateralmente porque as pessoas têm deficiência e houve a segregação. Então, assim, é para a gente já ir fundo, vamos nas pessoas. Vocês têm o dado, têm um banco de dados, a gente tem que começar a ir nas pessoas para entender. doutora Vera, por favor. Deputado Frete, Pacheco, com relação ao que o senhor citou, é um plano coletivo por adesão. A Fena Saúde, as operadoras da Fena Saúde não cancelaram nenhum plano coletivo por adesão. Então, esses planos que foram mencionados não fazem parte das operadoras da Fena Saúde. A operadora nominada não é associada à Fena Saúde. Nós não cancelamos nenhum, nenhum plano coletivo por adesão. Os planos que foram cancelados foram coletivos empresariais, contratos entre as operadoras e empresas. E 95% dos cancelamentos, das não renovações, foram solicitadas pelos contratantes. com relação aos números do deputado do deputado Júlio, eu não consegui acompanhar esses números no meu levantamento. Mas... Não, 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 quando o senhor falou... Não, mas eu posso conferir aqui, porque o número que nós levantamos aqui é que em 58 contratos, em 2024, um total 16.664 beneficiários, 1,7%, ou seja, 282 pessoas com algum tipo de deficiência e 75 com TEIA-TGD, que está em torno de 0,5%. Até quero enfatizar a enorme dificuldade que nós temos hoje, isso foi, inclusive, mencionado pelo presidente da INES, de identificar esse tipo de pessoa, de beneficiário. as operadoras de saúde, falando pelas operadoras da Fena de Saúde, nós não temos acesso a diagnóstico, a resultado de exames, a CID, que é o Código Internacional de Doenças, que existe um CID para TEIA, isso não é acessível às operadoras, inclusive, por iniciativa do CREMES, é proibido. O que nós buscamos fazer para atender da melhor forma possível a solicitação dessa CPI foi criar algumas análises em cima de perfil de uso, ou seja, número de exames, a questão dos reembolsos, o número de atendimento para tentar chegar a um número próximo, mas são inferências porque nós não dispomos desse número. Se fôssemos usar bases públicas, não teríamos como responder a esse questionamento. Perfeito, mas, algum deputado? só uma pergunta, quando você vai fazer uma adesão a um plano de saúde, quem está te vendendo o plano, pergunta toda a sua vida se você tem alguma doença cardíaca, câncer, não é dessa maneira? É declaração de saúde, mas a operadora, também como foi mencionado pela regulação, não pode fazer seleção por doença, por tipo de... Mas ela sabe o que a pessoa tem. Não, no caso de TEA, não necessariamente existe essa declaração, até porque TEA... Insisto, não necessariamente existe essa declaração e exatamente por esse motivo, até porque TEA, como sabemos, não é considerada uma doença. Então, assim, você... pessoal, por favor, por favor, por favor, deixa só ela concluir, por favor, doutora Vera. Eu falo em cima das informações que eu disponho das minhas operadoras que cumprem rigorosamente a regulação. Se existem casos em que isso é feito de outra forma, eu não posso responder a respeito. As operadoras que eu represento cumprem a lei e cumprem a regulação. Não existe seleção de risco na contratação, nem existe cancelamento de contrato baseado em perfil de doença ou faixa etária. Então, essa é a resposta que eu tenho que apresentar para essa comissão. Presidente, posso fazer a pergunta? Deputada Hélica, por favor. Doutora Vera, meu microfone está desligado. Eu tenho três perguntas aqui, doutora Vera. A primeira, as perguntas, eu acho que as respostas são simples, é praticamente sim ou não, mas eu preciso ouvir mais uma vez da boca aqui de vocês essa resposta. Lembrando que aqui a CPI a gente tem compromisso com a verdade. A gente ouviu de várias mães denúncias que elas não conseguem fazer a portabilidade e a senhora alega que não faz discriminação nenhuma em relação a alguma doença, como acabou de afirmar. A pergunta que eu faço é, vocês trocam informações entre os planos de saúde? Não. Ok. Segunda pergunta, as operadoras têm algum cadastro de clientes, vamos colocar assim, não elegíveis para entrar no plano? Beneficiários? É. Não. Não, não tem. Falando em nome das minhas operadoras. Ok. A terceira pergunta é, a gente tem aqui o estatuto, como foi colocado aqui, no artigo 6º, está falando que são deveres das associadas cumprir o código de ética do mercado de seguros, previdência privada, saúde, suplementar e capitalização, sujeitando-se às suas disposições, podendo, inclusive, notificar a Fena Saúde eventuais violações de qualquer tipo de conhecimento. Para conhecimento geral, o código de ética, ética em relação ao consumidor, no artigo 11, fala que as empresas aderentes informarão ao consumidor de forma clara e inequívoca as características dos produtos, em especial a extensão dos benefícios oferecidos e as limitações impostas pelas cláusulas restritivas. A minha terceira pergunta é, alguma entidade filiada já foi descredenciada por não seguir o código de ética do setor? Por exemplo, a gente tem uma pessoa que está fazendo um tratamento em home care e o tratamento, obviamente, necessário e, por acaso, interrompeu esse tratamento do home care, ou seja, violando o código de ética. A minha pergunta é se alguma entidade foi, alguma entidade filiada foi descredenciada por não seguir o código de éticas. Deputada Élica, se eu compreendi bem, a senhora mencionou o código de ética da CNSEG, Confederação Nacional de Seguros, que reúne diversas federações, a Fena Saúde é a Federação de Saúde Suplementar, tem a Fena Preve de Previdência, Fena Cap de Capitalização. No caso da Fena Saúde, nós não reunimos entidades, nós reunimos operadoras e nós nunca tivemos exclusão de nenhuma associada por nenhuma questão de descumprimento, seja de questões éticas, regulatórias ou legais. Ok. Obrigada. Doutora Vera, eu gostaria só de dizer que estou em mãos aqui com uma decisão judicial e eu fiz a consulta de uma decisão de eliminar, inclusive, que o juiz concedeu a decisão de fazer com que a Bradesco Saúde retornasse o atendimento de um cancelamento unilateral que foi feito aqui em nome de uma criança. e é diferente daquilo que a senhora acabou de mencionar, que não havia nenhum tipo de cancelamento unilateral. Nós recebemos, como eu disse, muitas denúncias ao longo de muitos momentos e aqui é uma decisão judicial, então, está aqui, disponível, e gostaria de saber como, nesse caso, a gente deve agir em relação a esse cancelamento unilateral que foi questionado pela Justiça e solicitado, inclusive, que voltasse o atendimento da Bradesco Saúde que, até onde eu entendi, está associado à Fena Saúde. Gostaria de saber como a Fena Saúde se posiciona em relação a uma situação como essa. Microfone dela, por favor. Dá uma olhada. deputado Fred Pacheco, chegou ao nosso conhecimento uma lista de 140 processos. Desses 140 processos, apenas sete são de empresas associadas à Fena Saúde. Nós investigamos, avaliamos, falamos com as nossas associadas, ou seja, 133 eram casos ou da Fergie, ou da Mil, ou da Sim, ou tem seis em segredo judicial. Então, apenas sete de 140 se referiam a empresas da Fena Saúde. Nenhum se refere a descumprimento, nenhum a cancelamento unilateral. Então, peço a gentileza, porque é uma situação absolutamente nova, não foi dado conhecimento para nós. O senhor, por favor, nos encaminhe, que eu farei o devido levantamento. mais dos 140, haviam apenas sete casos da Fena Saúde e nenhum de descumprimento ou de cancelamento unilateral. Faremos isso. Mais algum deputado? Deputada Carla Machado, por favor. Eu queria pedir, presidente, para acrescentar, de acordo com as colocações feitas, outra pergunta. o que que motiva a ANS a aceitar, o que motivou a ANS a aceitar que microempreendedores individuais fossem tratados como entes coletivos? E o que justifica a diferença na regulação dos planos individuais e familiares e dos planos coletivos empresariais para empresários individuais? para poder acrescentar naquele leque de perguntas que a gente encaminhou para o senhor. Não precisa? Deputado Júlio, por favor. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quantas mães que estão aqui tiveram decisões julgadas, transitadas e julgadas que estão sendo descumpridas? só para entender porque segundo até abrange nenhuma. Então é só depois para a gente já começar a resolver o problema na raiz. Entendeu? Não adianta a gente ficar aqui. Depois a gente vai ver quem está. Entendeu? Pega aí, alguém pega o nome aí, já pega a caneta aí, vamos começar a resolver o problema aqui. Vou fazer um balcão de resolver o problema na nossa CPI. Não, Júlio. E o Leão? Muito bem. Já pega o nome aí, para saber. Vamos ver com quem está. Mais algum deputado? Gostaria de fazer alguma indagação à doutra Vera. Então, gostaria de deliberar, na verdade, que há uma solicitação da Roberta que foi convocada para participar como Instituto Movimento Autismo com Dignidade. E há uma solicitação na mesa para que ela possa fazer uma intervenção. Queria deliberar com os pares, e só assim que não haja nenhuma quebra de regimento. Mas gostaria de dizer o seguinte, será a única intervenção. Só para deixar claro, para que não haja nenhum tipo de precedente, então, os pares apoiam? Então, aprovado. Roberta, por favor. Gostaria muito de abordar um assunto muito importante que não foi falado aqui. Nos planos de saúde, existe uma equipe médica que despacha lá de dentro as solicitações que a gente dá a entrada. O neurologista, ele passa lá a determinação, meu filho vai fazer TO, fono, vai fazer psicologia, enfim, vai fazer o que for necessário, o que o neurologista ou o psiquiatra acha necessário. Essa equipe médica que está lá dentro, ela tem médicos capacitados que possam entender cada situação, porque protocolo para autismo e para deficiente físico, PCDs, não existe, em primeiro lugar. Eu acho que o respeito já começa ali dentro, de não contratar médicos capacitados para olhar cada indivíduo como um ser humano, entendeu? Que tem cada condição diferenciada do outro, porque ninguém é igual. Ninguém. O meu filho não é igual ao filho dela, não é igual ao filho dela, não é igual ao filho dela. Cada um tem a sua diferença. E o médico pega simplesmente a solicitação lá e delibera do jeito que eles acham, porque eles são médicos, porque tem CRM, entendeu? Será que eles são psiquiatras, neurologistas? Será que existe essa demanda dentro do próprio plano de saúde? Eu acredito que não. Assim como na Justiça, na Justiça, eu tive até com o desembargador essa semana conversando com ele, e a gente estava conversando sobre um assunto muito interessante, e eu perguntei para ele, eu falei, você sabe de algum caso, você já conversou com alguma mãe sobre isso? Ele falou para mim, não. Eu falei, você foi capacitado para fazer esse despacho? Não foi capacitado. Então, já começa o erro por aí. As pessoas, os desembargadores, os juízes, eles não cumprem as sentenças do jeito que tem que ser, porque eles não são capacitados para estar despachando lá de cima. Entendeu? Roberta, para concluir, há uma pergunta para algum deles, senão nós precisamos concluir, por favor. da justiça. Então, por favor. Da justiça. Entendeu? Por quê? Porque tem que ter médicos capacitados, tem que ter juízes capacitados, na minha opinião, e na INS, até na INS, tem que ter gente capacitada para estar trabalhando lá dentro, porque alguém sabe da vida de cada um aqui, de cada indivíduo? Ninguém sabe. Então, já começa por aí que está tudo errado. Já começa por aí que está tudo errado. Eu acho que vocês têm que ouvir mais, saber mais do ser humano, que ninguém conhece, cada caso. Ninguém conhece. Simplesmente vai lá, cancela, sem saber quem está cancelando, sem saber o critério que tem para cancelar. Então, o que parece é que a gente está numa... A gente está aqui puxando uma corda, cada um de um lado, puxando de um lado para o outro. Para concluir, Roberta, por favor. É isso. Então, é mais um desabafo, porque as pessoas precisam se capacitar, entendeu? Se capacitar. Só isso, para poder despachar alguma coisa. Liminares. O plano de saúde passar por cima de liminar, passar por cima de sentença, passar por cima de tudo, atropela uma vida assim. Como é que é isso? Então, fica essa pergunta para vocês, para quem quiser ir. Entendeu? Para concluir, Roberta, precisamos agora realmente concluir. Entendi a sua colocação, acho que essa preocupação, inclusive, a gente está levantando aqui, que é a necessidade de se ter cada órgão especializado, cada vez mais preparado para atender as demandas dessa população. Isso é evidente. Obrigado pela contribuição. Eu queria passar a palavra agora, eu preciso passar pelo adiantado da hora, inclusive, a palavra agora para o senhor Marcos Novaes, da Abrange, lembrando do compromisso em dizer a verdade na forma do artigo 342 do Código Penal. Por favor. Doutor Marcos. deputado Fred Pacheco, presidente, todos os deputados da mesa e todos que estão aqui presentes. Meu nome é Marcos Novaes, sou diretor executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange. Então, meu termo de compromisso também devidamente preenchido e assinado, e aqui eu faço referência a ele sem precisar repeti-lo, mas, se for necessário, eu repetirei. Sem problema. Perfeito. Bom, primeiro, eu quero me colocar aqui à disposição dos senhores para os esclarecimentos necessários. Eu estive aqui na primeira reunião, onde eu pude fazer uma apresentação mais ampla, trazendo, inclusive, as informações, os dados, trazendo um pouco também da nossa regulação e das nossas regras e explicando os tipos de contrato, coletivo por adesão, coletivo empresarial, individual e dentro de tantas outras coisas. Como eu já fiz essa apresentação previamente, eu acho que vou me colocar aqui agora à disposição para receber as perguntas dos senhores. Obrigado. Perfeito. Dr. Marcos, eu gostaria de fazer uma pergunta inicial, já depois passando aos outros pares que o façam. Nós observamos no site da Abrange que constam 144 operadoras associadas em nível nacional, sendo 11 estão presentes no estado do Rio de Janeiro. Eu vou citar aqui a MESC, a Mil, Plamesc Saúde Havaí, a Sim, Plano Global de Saúde, Clínio e Plano de Saúde, Leve Saúde, Memorial Saúde, ou Plan Saúde Plamer. Mas foram apresentados nas respostas apenas de cinco operadoras, a Mil, Rap Vida, Notre Dame, Intermédica, a Sim Saúde, Livre Saúde. O senhor poderia nos explicar por que vieram só os dados de cinco? Ou se nós vimos alguma questão incorreta, não são 11? Explica, por favor, quais são, de fato, as que hoje estão sobre a égide da Abrange. Por favor. Deputado Fred Pacheco, nós fizemos primeiro um levantamento dentre todas as operadoras associadas, aquelas que tinham não só a sede no estado do Rio de Janeiro, mas aquelas que tinham beneficiários no estado. Fizemos um levantamento e buscamos que as dez operadoras que tinham o maior volume de beneficiários no estado do Rio de Janeiro representavam quase a totalidade de todos eles. Nós mandamos uma solicitação de formação para todas elas. Recebemos dessas quatro operadoras olhando o grupo econômico, o grupo APV da Notre Dame Intermédica, como o grupo econômico, são quatro, que representam 84% de todos os beneficiários do estado. Nós recebemos das quatro operadoras em tempo hábil e enviamos aqui, encaminhamos a CPI, a comissão. Deputados? As operadoras filiadas, lá tem plano individual e coletivo de empresarial ou só empresarial? As operadoras têm plano individuais, coletivos, empresariais e por adesão. E você, no seu conhecimento, tem acontecido o que nós estamos aqui discutindo? a questão do rompimento unilateralmente dos planos de saúde dos seus filiados? Deputado Munir, a gente, inclusive, nesse levantamento, pôde levar para aqui, para a comissão, quer dizer, e fizemos um levantamento, tomamos por base também, até para já compartilhar com todos os senhores, por não ter o acesso à informação prontuária de saúde, nós fizemos um esforço no grupo de trabalho da informação que iríamos apurar e entendemos que o transtorno do espectro autista, que era uma das principais causas aqui dessa comissão, a gente tentou estimar, entender quem seriam esses beneficiários por meio dos procedimentos solicitados e autorizados. E levantamos o número de beneficiários que estavam vinculados a esses contratos e que tiveram cancelamento ou rescisão do contrato nos últimos períodos de 2022 para frente aqui. Nós apresentamos esse número que chega a 1.466 beneficiários. Só na soma. E qual motivo? Nós apresentamos por motivação. Então, essas motivações ficaram conforme elencado aqui, regulamentado pela agência no sistema de formação de beneficiários. Então, a gente tem desde a inadimplência do beneficiário, claro, até o desligamento da empresa, que aí sim é o desligamento... Mas no individual? No plano individual? É. No plano individual, por norma e por lei, por legislação federal e por resolução normativa do órgão regulador, a gente tem um amplo espectro de normas a serem observadas e a rescisão de um contrato individual unilateral pela operadora só pode se dar por dois motivos, ou pela inadimplência ou pela fraude. Prejuízo, não. No plano individual, não é permitida a rescisão do contrato por esse motivo. Não. Queria aproveitar a pergunta do Munir e talvez direcionar então a pergunta ao invés da Fena Saúde, doutor Marcos, a vossa senhoria por conta que já sei que a Mil está com a Brange e esse foi o caso que disse que na maioria dos casos estava vinculado à União Brasileira de Estudantes, por exemplo. Ah, não. Especificamente a uma associação. E aí eu pergunto, não há nenhum critério de avaliação que antecipe esta condição àqueles que são mais vulneráveis que, nesse caso, crianças e adolescentes. Não é, no mínimo, uma coincidência mórbida que sejam estas crianças e a maioria delas com deficiência, com transtorno do espectro autista, que dependem de tratamentos contínuos. E aí soa estranho, e aqui de verdade soa uma percepção, até que nos prove o contrário, de que esse público de fato está sendo atingido porque realmente usa mais do que aquele que não usa. Entende? Então, eu queria entender com vossa senhoria isso, que não houve nenhum critério nesse cancelamento. Quer dizer, eu observo exemplo aqui, a UB está dando prejuízo para mim, vamos tirar e cancela sem olhar aqueles que estão ali dando, enfim, dependendo diuturnamente desse plano. Qual é a percepção da Abrange nesse sentido? Deputado Fred, não tenho a informação dos critérios que levam à rescisão do contrato coletivo, inclusive de avaliação por parte da operadora, mas eu posso trazer para os senhores que se até há poucos anos atrás esse tema de rescisão era tão pouco discutido, ele tem uma razão e hoje a gente tem uma discussão maior, algo motivou. E uma das questões que a gente sempre traz é a sustentabilidade destes contratos, quer dizer, contratos que se mostram insustentáveis, eles se mostram financeiramente insustentáveis depois de reajustes aplicados que não conseguem mais equilibrar o contrato. então muitas das vezes sim, esse critério de desequilíbrio com o trato atual ele levará ou está levando recente agora esse fenômeno a uma insustentabilidade do contrato e aí sim a rescisão do contrato como um todo e as pessoas como todas elas vinculadas a ele saírem do plano. E dado o cenário atual que nós estamos vivendo, agora sabendo de fato o impacto causado a partir do cancelamento. Há, e eu sei que isso está acontecendo, a CPI tem sido inclusive um motivador nesse sentido, há um plano de ação das operadoras que são assistidas pela Abranges em retornar ou rever ou traçar um plano de ação efetivo para dar alento a esses contratos que foram cancelados unilateralmente ou nada vai ser feito? Deputado Fred, desde maio, desde o momento em que tivemos reunião, fomos convocados para uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi firmado ali um compromisso e esse compromisso foi comunicado a todas as operadoras para que, num pedido da associação, fôssemos, não tivéssemos mais suspensão de contratos ou rescisão de contratos de forma unilateral para pessoas que estivessem internadas ou em terapia e que também retomássemos alguns beneficiários com essas condições que estavam em contratos rescindidos. Nós fizemos esse, convocamos as operadoras ao atendimento desse compromisso. Muito bem. Uma outra pergunta. A solicitação 4 que nós fizemos informava sobre as questões de decisões judiciais transitadas em julgado e a resposta da Abranges foi que não foi identificada nenhuma decisão judicial transitada em julgado que não havia sido cumprida pelas operadoras a Mil, a Repvida, a Notre Dame, a Sim Saúde, Livre Saúde. Essa é a resposta que veio oficial da Abrange. As liminares, elas entram nessa decisão porque a liminar precisa ser cumprida. A gente está falando de decisões transitadas em julgado. As liminares, qual a posição em relação às liminares que não estão sendo hoje cumpridas para retorno, para retorno de atendimento? Qual é a posição dos planos de saúde nesse sentido? Deputado Fred, a posição da Abrange, da Associação, é liminar e as decisões judiciais devem ser cumpridas. Fred, Presidente, pela ordem, eu não entendi muito bem. Liminar a ordem judicial é para ser cumprida realmente. Isso aí não é favor, isso é obrigação. Agora, com relação ao acordo feito com o presidente da Câmara de Deputados, onde você que representa esse grupo que reúne as operadoras de planos de saúde, o que foi feito? Porque, pelo que eu ouvi, o que foi acordado verbalmente não foi cumprido, correto? Deputada Carla, nós informamos, comunicamos a todas as operadoras, nós temos, sim, a informação delas de vários contratos ou vários beneficiários que foram reintegrados ao plano. Se, eventualmente, eu já me coloco aqui à disposição também, se, eventualmente, a gente tiver, tivermos aqui reclamações nesse sentido, que possam ser encaminhadas à associação para que a gente possa analisar junto ao operador associado. O ideal não seria um acordo verbal, seria um outro tipo de procedimento. Agora, eu acho o seguinte, não é só comunicar, eu acho que a Agência Nacional de Saúde, inclusive, poderia ajudar nesse sentido, fazer uma reunião com todos os planos de saúde, com as operadoras, junto com a Agência Nacional de Saúde, para cobrar essa notícia que foi veiculada e que foi formalmente ali combinada com o presidente da Câmara dos Deputados. Porque toda legislação que atende a planos de saúde passa por lá. do contrário, acho que tem que se tomar uma atitude, porque palavra tem que ser cumprida, principalmente no que se refere a problemas de saúde das pessoas, principalmente aqueles que mais precisam. Você concorda? Deputada Carla, foi um termo de compromisso, foi um compromisso firmado com o presidente Arthur Lira. E veiculado em vários meios. E tem esse termo aí assinado? Foi um compromisso firmado, de forma errada. Foi um compromisso firmado, sim. Palavra, pelo jeito o vento leva. Mas pode ser feito isso? Isso, isso que eu quero saber. Pode fazer um termo de compromisso com a CACP? A Agência Nacional de Saúde está aqui e você que representa aí a... Pode ser feito um termo assinado aqui nessa CACP? Com as palavras que o vento levou lá com a Artulira, pode ser feito um termo aqui por escrito assinado? Deputado, nós temos 140 operadoras associadas e eu gostaria de reforçar que a rescisão de um contrato empresarial é permitido na legislação e permitido segundo as normas da regulação, ambas elas federais. Eu posso levar essa solicitação para uma avaliação internação? Esse acordo feito foi feito com a associação ou com as tantas operadoras? É, por favor, deputado. Deputada Carla, foi um compromisso firmado com o presidente Artulira. E com quem mais? Um compromisso entre as entidades. As entidades elas presentes estavam, dentre outras, estavam a Abrange, estavam a Fena Saúde e tínhamos representantes também de algumas empresas. Então, a Abrange e a Fena Saúde firmaram um compromisso junto ao presidente da Câmara dos deputados, correto? Sim. Vamos lá. E elas representam várias operadoras. Sim, elas representam. Certo? Sim. Por isso que nós já temos uma solução aqui, deputada. E aí eu quero propor ao senhor Marcos que a CPI ela tem um condão de registro automático através de ata de tudo aquilo que é formatado, até porque nós temos um compromisso com a verdade. Então, nós temos casos, Marcos, de cancelamentos posteriores ao acordo verbal que foi ao compromisso firmado depois da reunião com o deputado Arthur Lira. E tenho casos aqui, enfim, inúmeros casos. E o que nós gostaríamos de ter, isso é sabido. Então, não vou nem dizer assim, pesquisa, não, a gente tem vários casos aqui. Não foi cumprido. Então, o que a gente pode fazer daqui para frente? Já buscar a solução, o deputado Júlio falou isso, que é a gente traçar um compromisso aqui. Não precisa nem fazer ofício. A ata, e se vossa senhoria confirmar com a gente aqui, junto com os deputados, ficará lavrada em ata que, a partir de agora, não haverá cancelamento unilateral por nenhuma operadora administrada, inserida, enfim, que é parceira da Abranges e da Fena Saúde e da Unidas, que já está dizendo que não cancela. Se vossas senhorias efetuam esta concordância conosco, nós vamos fazer questão de fazer isso constar em ata. É possível que nós façamos esse acordo aqui, que não haja nenhum cancelamento a partir desta data. Ei, presidente. Veja só, veja só, importante dizer, claro que problemas podem ocorrer. Você pode dizer o seguinte para mim, Fred, eu não consigo garantir que assim não vá lá e efetua cancelamento. Eu entendo, mas você consegue garantir que você vai dizer para eles que não é mais para cancelar e consegue dizer o seguinte, se cancelar, eu, como Abranges, vou te dar uma planilha que vai vir da Comissão da Pessoa com Deficiência da LERJ, assinado pelo presidente, deputado Fred de Pacheco e que imediatamente vai se comprometer a pedir para as operadoras retornarem aos atendimentos. Se você me falar que isso atende plenamente aquilo que acho que todos nós estamos querendo aqui. E retornar com quem estirar depois do acordo com o presidente da... É, eu não sei se esse foi o acordo, é isso que eu preciso entender. Era retornar ou era só impedir cancelamento daquele dia para frente? Bom, primeiro, nem estatutariamente falando enquanto associação e nem legalmente falando, a gente pode assumir aqui o compromisso em nome dessas, todas essas pessoas jurídicas, essas empresas que atuam no Brasil, observando as leis e observando as normas. então não podemos firmar de forma bem objetiva com esse compromisso, mas eu posso dizer aqui que aqueles que... que essas reclamações que os senhores receberam, assim como tantas outras que já nos foram passadas e que já olhamos individualmente cada uma delas, tanto pelo deputado Fred como pelos demais, vão ser sim levadas às operadoras para a gente buscar entender, avaliar e trazer uma resposta objetiva aqui para os senhores. Perfeito. Me permite uma parte, então eu só queria reforçar uma questão. No início da CPI, alguns dos senhores nos procuraram dizendo sobre quem nós... perguntavam, quem nós chamaríamos para uma eventual convocação, convite, para esclarecimentos. Eu fui muito tácito a dizer que não importava quem dissesse ou que tivesse poder suficiente para dizer aquilo que nós precisamos ouvir. Então não há dúvida nenhuma, Marcos, eu entendo e acho que, como você mesmo disse agora, que não tem estatutariamente o poder para poder firmar um compromisso será inevitável que nós tenhamos aqui quem decide esta questão. Porque se aquele compromisso feito pelo deputado Arthur Lira não foi cumprido e nós temos casos aqui efetivos que, de fato, os cancelamentos continuam, nós precisaremos convocar os presidentes dessas empresas aqui para, de maneira muito republicana, e eu me comprometo a isso, ninguém quer fazer, não permitirei balbúrdia nesse sentido, é republicanismo, e nós queremos isso aqui. Mas a gente precisa que a coisa aconteça da forma adequada. Eu preciso de um presidente da Unimed, da Mil, para dizer para mim aqui, e a gente firme em ata, não vamos cancelar mais. Como ele falou isso lá para o Arthur Lira. Só que ele falou em uma sala fechada, como bem disse o Ezequiel. E aqui a gente vai fazer isso publicamente sendo transmitido pela TV Alerja. Então, se ele falou lá, não vejo problema em sentar aqui, olha, nós não vamos cancelar mais. E se cancelar, e se cancelar, a gente vai reverter a situação. Porque aconteceu um erro, aconteceu uma situação errada, um problema sistêmico, isso pode acontecer, pode acontecer. Mas a gente precisa de alguém que se comprometa. E eu gostaria da sua colaboração nesse sentido, de levar esta mensagem a todos eles, dizendo, caso haja, de fato, uma convocação, entenda que é para o bem, e não para achincalhar ou apontar dedos. Não. Mas a gente precisa de uma solução prática. Aqui existem casos reais. O compromisso falado não está sendo cumprido. E eu tenho umas, duas, três, dez, quinze, vinte evidências. Isso é muito ruim. Então a gente precisa de um documento que garanta à sociedade que, de fato, o compromisso falado vai ser feito. E a CPI tem esta força de lavrar em ata alguém que sente aqui à mesa e diga, eu sou a mil, não vou cancelar mais. Ok, então vamos lá. Assina comigo aqui. E está tudo bem. A cancelou, o que a gente faz? Vamos para a justiça? Não precisa. Eu, nós, temos qualquer um pegar o documento, dizendo, olha, você falou que não ia cancelar. Ela pode reverter, por gentileza, em quanto tempo? Quanto tempo você volta à situação? E pronto, a gente vai lá, resolve, e o atendimento continua. Então eu gostaria que a vossa senhoria entendesse isso, que nós vamos precisar ampliar esses convites para que, de fato, nós tenhamos uma solução absoluta nesta questão, que aqui eu estou recebendo vários e vários, que agora não vou precisar detalhar, porque eu já vi que não há necessidade. a gente vai precisar convocar aqueles que são, de fato, os donos da caneta. Não, só para concluir que o que o presidente falou tem total razão. Tinha 200 pessoas da sala do Artulira para fazer esse acordo? Não. Exatamente. No máximo, 10 pessoas. Então, ou vocês respondem, ou vocês têm autonomia ou não têm para responder. Presidente, vamos andar com ela o mais rápido possível, porque não tem mais... é assim, eu entendi, já entendi, acho que... Há mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Doutor Marcos? Vamos tentar ser breve também para o adiantar da hora. Só reafirmar o que você falou, para a gente dar um... para a CPI, dar o resultado positivo que todos querem, tanto os planos de saúde, principalmente a população que está sendo atingida, essa é a única solução cabível para dar o resultado positivo que nós queremos. Faremos isso. Deixa eu só fazer a última colocação, o presidente. É a última aqui e nem vou falar mais nada. Eu só peço encarecidamente que abrange as outras operadoras, não tente impedir a CPI, não. Que assim, a gente está de uma forma bem calma, bem tranquila, bem paciente. Se voltarem a tentar impedir essa CPI, aí realmente a gente vai começar e de uma forma que a gente não gostaria de ir. Porque na justiça vocês vão tentar. E na justiça eu tenho certeza que nós vamos ganhar, porque a justiça de Deus está do nosso lado. Deixa eu... Pela hora, senhor presidente, você, que... doutor Marcos, já deu alguma resposta com relação ao que foi proposto? Desculpa, eu pediria para... A não... Não cancelamento... Não, ele disse que ele não tem... Já está ok. Não tem autonomia para fazer essa decisão. Não tem autonomia. Então vai ser... Nós vamos ter que convocar os presidentes das empresas que nós temos... Nós temos... E é simples, a gente vai pegar lá a quantidade de cancelamentos por empresa e a gente vai convocar o presidente da empresa para vir aqui e dizer para a gente, olha, você vai continuar cancelando? Então diga, se vai, diga. Vou. E os que passaram? Então se comprometa. Simples. E os que já foram cancelados, presidente? Da mesma maneira, faremos essa pergunta aos presidentes das companhias. Não há outra maneira. Mas... Essa pergunta precisa ser feita e registrada em ata. Mas sem que a demanda tenha que vir individualmente, porque tem muitos que moram no interior e que fica difícil buscar aqui... Não, não. Veja só. Eu coloquei a comissão da pessoa com deficiência, inclusive a disposição, o pessoal sabe disso. A gente está recebendo todos os casos, planilhando os casos e nós temos um contato, inclusive, com a Abranjas, Fena Saúde, para poder passar os casos. Por exemplo, o caso foi cancelado, eles têm essa abertura. O Paulo também da INES, passa o caso para mim e tal. A gente fechou esse canal porque a gente tem que tratar pontualmente os casos que estão sendo cancelados indevidamente. O que a gente está dizendo não é isso. Está dizendo o seguinte, nós temos evidências que o cancelamento continua. São evidências que estão chegando a todo instante. O que nós queremos aqui é um compromisso que não sou eu que estou tratando, não sou eu que estou inventando. O deputado Arthur Lira fez isso, que é presidente da Câmara Federal. Não sou... Foi ele que fez. Fez lá e nós respeitamos o presidente da Câmara, que estava com várias associações ali decidindo e foi firmado um acordo que, como bem disse, foi um acordo de bigode. É isso. Como diz no interior, foi no fio do bigode. O que a gente quer agora é alguma coisa que nos dê a possibilidade de, de maneira instrumental, formar, formalizar aquilo que foi falado. Se não foi feito lá, porque eles não têm esse instrumento, que seja feito aqui. a CPI tem esta força. Então, tudo que está sendo falado aqui, tudo, absolutamente tudo, está sendo registrado em ata, que eu assinarei em breve. Então, simples. Vem aqui o presidente e diz para a gente. Os presidentes falam, não vou cancelar. Vou escrever exemplo. Assim, disse na data tal que não vai cancelar mais. Bom, assinou. Ata. Acabou. Não tem mais essa história que está acontecendo aqui. Ah, mas falou lá e está acontecendo. Não, não é falou mais. A CPI tem essa força. E é isso que nós vamos fazer. Presidente, ou o Marcos reúne todos e vem com a resposta positiva que não precisa convocar ninguém. É uma sugestão também, Marcos, que é, de alguma forma, a Abranges conseguir este compromisso e vir representando tanto a Fena Saúde quanto a Abranges, ter os instrumentos legais a partir dos advogados, procurações. Boa, excelente medida. Isso nos atende, tenho certeza. e retornem para a próxima reunião imbuídos desta decisão e desse poder para dizerem em nome de cada empresa que representa que os cancelamentos não acontecerão mais, salvo erros e que serão tratados em um prazo X. Aí, tudo bem. E como eles estão falando que já não acontece, não vai ter problema nenhum. Simples. Já não acontece nenhum. Eu estou entendendo. É, ué. É isso que o Muninho está falando. É simples. Se chegar aqui e falar ah, mas aconteceu, ninguém vai mandar prender ninguém porque aconteceu um erro. Não é isso, gente. Entenda? Pelo amor de Deus, vão parar com esse medo absurdo. Ah, mas aconteceu. Agora o Fred vai entrar na justiça e vai mandar prender. Não. Pode acontecer um problema. O que eu quero é um compromisso com a solução. Aconteceu um problema. Tá, me passa o dado, você me passa no dia tal, dois dias depois, eu tenho sete dias úteis para voltar, ou dois dias úteis para retornar o atendimento. Simples. É isso, é para ontem. Entende? Passeio, retorna, dá uma resposta. Porque a gente quer criar canal de solução. Entende? Feedback, rápido. Então, cria compromisso. Criou compromisso. Então, é para resolver, mas pode ter erro. O erro a gente corrige. Eu estou fazendo preventivo e corretivo. Se Marcos e doutora Vera e doutor Marcos conseguirem este compromisso, voltem na próxima reunião. Com esse compromisso, firmamos isso. E gostaria também de propor às vossas senhorias aquilo que a deputada Carla falou. E os casos que foram cancelados? Qual será o plano de ação? É uma pergunta que eu não quero resposta agora. Para os casos que estão ainda cancelados e que não aconteceu nenhuma portabilidade. Queremos uma solução para isso. Acho que esse talvez seja o grande ponto crucial do relatório do deputado Júlio. Os que foram cancelados vão voltar? Ponto um. E quem ainda está na iminência de ser? Vai parar? Mas os que fizeram posteriormente ao acordo com o presidente Líder já têm que voltar. É isso. Uma questão moral também. Eu gostaria de pedir, então, que vossas senhorias levassem essa demanda e nos dissessem ao longo. Eu vou oficiar isso. Para que fique claro, eu vou oficiar essa questão. e vossas senhorias podem nos responder. Não temos poder para isso. Não é problema. Não tem problema. Nesse sentido, convoco os presidentes. Eu vou pegar as reclamações e a gente convoco os presidentes A, B, C, para sentar aqui e firmar compromisso com a gente. Essa é a questão. Pela ordem, senhor presidente. Na realidade, o deputado Munir colocou aí da questão do acordo firmado. O Poder Legislativo tem como modificar a legislação para que seja definido e a Agência Nacional de Saúde pode também estar ajudando nesse encaminhamento para que se resolva de uma vez por todas essa situação onde atinge tanto as famílias atípicas, não só do Estado do Rio, mas de todo o Brasil. O deputado Fred está nesse esforço tremendo, presidindo essa comissão, para que, buscando uma solução mais rápida, mais emergencial, e eu acho que depende da boa vontade realmente de vocês, que são empresários do setor da saúde complementar, e ver que a importância, a responsabilidade social é muito importante, principalmente no tipo de negócio que vocês gerem. Bom, então, nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença dos deputados, das deputadas, pais e mães atípicos que estão aqui, muito obrigado pela presença, Pedro, muito obrigado pela presença, senhoras e senhores, também das instituições, das federações, muito obrigado pela presença, os técnicos aqui da TV Alerj, todos os servidores, Paulo também da ANS, enfim, muito obrigado pela presença de todos. Declaro encerrada a nossa reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigado. E aí,